A demanda sempre é maior do que esse arrecado. É um trabalho de mudança de cultura. Os deputados já assumem mais esse debate. A TV Assembleia SP passa a transmitir diretamente do plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos a sexta audiência pública do Orçamento 2017, uma realização da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para presidir os trabalhos na manhã de hoje, convido à mesa o deputado Paulo Correia Jr. Também convido à mesa o presidente desta Casa de Leis, vereador Shakespeare Carvalho. Seja muito bem-vindo. Vereador que representa não só o poder legislativo local, mas de toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Também convido à mesa, representando o poder executivo, o vice-prefeito de Ubatuba. Por favor, Sérgio Caribe, seja bem-vindo à nossa mesa de trabalho. Convido à mesa hoje o deputado anfitrião, deputado padre Afonso Lobato. Obrigado. Obrigado. Também convido à mesa a vereadora Amélia Naomi Omura, vereadora de São José dos Campos, presença feminina nesta Casa de Leis e na política. Gostaria de anunciar as presenças dos vereadores, vereador Roniel Faria, da Câmara Municipal de São José dos Campos, vereadora Rose Gaspar, sempre presente às audiências públicas, ela que é da Câmara Municipal de Jacareí. Vereador professor Daniel Pereira, da Câmara Municipal de Redenção da Serra. Vereador Wagner Balheiro, nesta Casa de Leis. Vereador Salvador Soares, da Câmara Municipal de Taubaté. O vereador Ciborgue, também desta Casa de Leis. Vereador Sasaki, da Câmara Municipal de Jacareí. Engenheiro Roberto Nani da Silva, secretário municipal de Planejamento e Meio Ambiente em Caçapava. Ronaldo Rivelino Venâncio, vice-prefeito de São Bento do Sapucaí. Também as presenças de José Donizete, presidente do PEM, em São Sebastião. Carolina Martins, secretária de Junta de Saúde em São José dos Campos. Vânia Rezende, representando a vereadora Dulce Rita, desta Casa de Leis. Vereador PM Souza, primeiro secretário da Câmara Municipal de Lorena. Ivete Silva Batista, coordenadora do Conselho Tutelar Sul. Alvarindo de Souza, representando o deputado estadual André Soares. Seja muito bem-vindo. Alcenir Palma, diretor-presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Marcos Leopoldino, ex-presidente da Câmara Municipal de São Sebastião. André Luiz dos Santos, diretor regional da seccional de São José dos Campos. E Paulo Henrique de Souza Ribeiro, presidente do bairro Vila Monterrey, aqui em São José dos Campos. Ao longo desta audiência pública, nominaremos demais autoridades presentes. Com a palavra, para a sua saudação inicial, deputado Paulo Corrêa Júnior. Bom dia a todas, bom dia a todos. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu gostaria que, devido ao momento que nós estamos passando no nosso país, momento de dor, e temos aqui um número grande de pessoas e de mulheres que trazem aqui a sua manifestação, seu protesto, com toda a propriedade, nós pedimos à mesa, pedindo aos colegas que quebrando um pouco a nossa tradição, mas para que nós possamos fazer um minuto de silêncio antes de darmos início aos nossos trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem-vindo a todos a discussão nessa audiência pública do orçamento para o exercício de 2017. É importantíssima participação de todos que aqui estão. Quero deixar claro que é legítimo qualquer tipo de manifestação aqui, a Casa do Povo. Quero já agradecer o nosso anfitrião, o presidente desta casa, o Shakespeare, que nos recebe tão bem, com os braços abertos, abrindo as portas para que a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento do Estado possa estar realizando esta audiência pública aqui. Muito obrigado, Shakespeare, que é um jovem, um exemplo na política, vem trabalhando com o seu dinamismo, fazendo uma política de um jeito diferenciado e sempre com ética. Então, Shakespeare, que Deus te abençoe e que você tenha um futuro promissor aí, fazendo a diferença na nossa política. Obrigado por nos receber. Quero explicar para vocês que as manifestações, como eu já disse, são legítimas, porém, quando fizerem uso da tribuna, deixar claro que as pessoas que estão inscritas aqui, hoje nós estamos debatendo o orçamento do Estado. Então, é um assunto específico. Não que as manifestações não possam ser feitas, é claro que sim, mas apenas quando usar a tribuna para a gente debater, porque são três minutos para cada um normalmente o que a gente dá. Então, se a gente tirar o foco da discussão do orçamento, que é o fator principal, ou o único fator que tem esta discussão, nesta audiência pública, a gente pode se perder dentro do que a gente tem para falar. Mas eu quero também cumprimentar o meu companheiro de bancada, ali fazemos parte do mesmo bloco, que ali na Assembleia Legislativa defendemos as nossas ideias, o padre Afonso, que é deputado estadual ali conosco, é da cidade de Itaubaté, e prestigiando esta região, porque é da região e é muito importante, mesmo que não seja membro efetivo da comissão, um deputado que vem discutir o orçamento, que está preocupado com a sua região, está dando apoio à comissão de finanças. Isso é muito importante, padre Afonso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Também cumprimentar o vice-prefeito de Ubatuba, que é o Sérgio Caribé. Muito obrigado, mande um abraço para a nossa cidade, cidade de Ubatuba, que eu tenho compromisso. Tenho família que mora ali, fui muito bem votado naquela cidade. Então, eu tenho compromisso com a cidade de Ubatuba, e tenho aqui as minhas palavras de agradecimento à cidade e de compromisso. Eu só quero também cumprimentar a primeira-dama, Amélia Naomi, que é aqui vereadora desta casa, trouxe aí um grupo grande. Parabéns pela sua presença maciça aqui com este grupo que faz a sua manifestação. Quero passar a palavra ao anfitrião desta audiência pública. Claro, claro, claro. O senhor quer? O presidente solicita que nós passemos a palavra primeiro à primeira-dama, que é a vereadora Amélia Naomi. Então, com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Bom dia a todas e a todos. Hoje é um dia de luta. Acho que esse final de semana foi um dia trágico. A gente sabe que isso acontece a todos os minutos e a todas as horas. Mas com a repercussão que a gente viu nacionalmente, e com a posição, inclusive, reacionária de muitos homens, nos assustou. Por isso que nós estamos aqui, nós vamos discutir o orçamento. É extremamente importante que o governo do Estado, o governo brasileiro, o governo municipal, as câmaras municipais, tenham políticas públicas para as mulheres, mas isso só não basta. Nós temos que mudar a educação, nós temos que denunciar, nós temos que mandar prender, nós temos que fazer com que as leis sejam cumpridas. Porque chega de estupro, chega dessa arbitrariedade. Então, queria só, na minha fala, dizendo que todos os governos têm que ter políticas públicas para as mulheres. E eu, aproveitando aqui... Obrigada. Aproveitando aqui as companheiras que também estão aqui, que são vítimas de um processo bastante duro desta cidade, a Comissão de Direitos Humanos, da qual eu sou presidente, tem acompanhado, juntamente com a vereadora Rose Gaspar, a situação do CDP. Então, aqui nós temos várias mulheres, mães, irmãs, filhas, que têm denunciado, por diversos mecanismos, a falta de política nesse CDP. Hoje, nós estamos com transferência de várias pessoas, vários presos que foram transferidos. A última rebelião que teve aqui agora, essa do final de semana, foi o mesmo motivo do motim que nós tivemos dia 24 de fevereiro, que é a falta de remédio. Essa Câmara, o vereador Shakespeare, como presidente, recebeu diversas mulheres aqui que fizeram a denúncia. Nós encaminhamos essas denúncias para a deputada da ouvidoria, Márcia Lia. Fizemos uma reunião já com o presidente, o diretor dos presídios, mas mesmo assim, agora de novo, com a falta de medicamento, a falta de respeito aos familiares, o problema da alimentação. Nós estamos aí com diversos presos sendo transferidos para Venceslau Brás. Então, eu queria, em nome da Comissão de Direitos Humanos, exigir que o Estado invista aqui nesta região, invista, amplie e dê qualidade de vida, porque hoje os presos de São José, desta cidade, os jovens, porque 80% são jovens, não tem mais colchão, tem uma superlotação e precisa das políticas públicas. Então, nossa reivindicação aqui também na área do orçamento fica para esse setor que hoje nós sabemos da dificuldade que os familiares e daqueles que estão vivendo necessitam, a falta de direitos humanos. Obrigada. Faço a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Shakespeare. Bom dia a todos. Bom dia por comentar a mesa aqui, o deputado, todos e todas. Por comentar aqui ao deputado Paulo. Primeiro, mais uma vez, um prazer à Câmara de São José dos Campos estar recebendo a V. Exª aqui, ao deputado Padre Afonso também. Prazer estar aqui, o deputado muito atuante na nossa região. Cumprimentar aqui o vice-prefeito, a primeira-dama e vereadora Mélia Naome. Cumprimentar a que nunca falta nas audiências. Vereadora Rose, sempre atuante. Sempre, eu vejo quando ela é uma das vereadoras que conseguiu completar nos últimos anos quase o ciclo das audiências públicas todas. É uma vereadora muito atuante. A gente tem que ir... Ela e o vereador Salvador são ali, fica brigando ali. O vereador Salvador também é do Tabaté. Ficam sempre... São vereadores muito participantes, que são suas opiniões nas audiências públicas. Cumprimentar o vereador Rogério Ciborgue também, vereador aqui dessa casa, vereador Roniel, vereadora Juliana Fraga, vereador Wagner Balheiro aqui presente também, vereadores que são dessa casa aqui da Câmara Municipal. É um prazer receber vocês. Essa discussão é uma discussão importante, trata do dinheiro público, trata do dinheiro do nosso orçamento. Quero aqui já fiz a minha manifestação, cumprimentar o vereador Sasaki também, que está aqui, vereador. Prazer tê-lo aqui também. Já fiz a minha manifestação de repúdio, contrário a esse momento que nós vivemos na nossa sociedade, que é essa, pelo fim da cultura de estupro, e tem essa nossa... Não é só a solidariedade, mas sim o nosso apoio para que a gente possa combater esse tipo de cultura, e o nosso repúdio, o repúdio de como ser humano, independente de ser político, de ter qualquer outro tipo de adjetivo, nós nos sentimos literalmente impotentes, mas nessa força de sentimentos, às vezes de impotência, é que nós nos unimos e nos sentimos potentes para poder combater esse tipo de cultura, e que a gente possa nos solidarizar, mas que a gente possa, de fato, fazer algo que possa contribuir para melhorar a nossa sociedade. Esse é o nosso principal objetivo. As mães, irmãs, parentes, amigas, namoradas, esposas, filhos dos nossos detentos, eu recebi muitas ligações no dia, muitas pessoas que a gente tem contato, o convívio que a gente tem, a gente também tem a nossa solidariedade. Desde o início, quando foi nos procurado, há algum tempo atrás, a vereadora Amélia Laomi, junto com a Comissão de Direitos Humanos, a vereadora Mota também, ligou muito, também falou muito, para a gente também tentar combater, e dizendo da mudança que teve de última hora, então também tentando ter o acompanhamento dessa Câmara Municipal, dizer, vocês que têm o nosso apoio, o acompanhamento também será feito. Nós estamos tentando, né, Amélia, para ver se faz a visita, né, a gente quer fazer a visita da Comissão de Direitos Humanos lá, e fica até uma sugestão para as outras câmaras, a gente podia fazer uma visita em conjunto, até porque atua pelo Vale do Paraíba todo, então a gente podia fazer São José, Jacareí, Taubaté, enfim, as outras cidades aqui, vizinhas, a gente podia fazer essa visita ali no CDP. Quanto à questão do orçamento, o importante nós colocávamos que o dinheiro precisa ser bem gasto. E o dinheiro para ser bem gasto, a gente precisa cobrar as prioridades que são colocadas ou impostas aqui, pelos vereadores, pelos solicitantes, pelos munícipes. Enfim, nossa cobrança é de quê? Na nossa região, nós estamos cobrando muita questão de saúde e a questão de infraestrutura também. A questão de saúde, a grande falta de medicamento que está tendo na nossa rede, aqui o pessoal tem uma reclamação muito grande, nós temos visto isso aí. Aplicar o dinheiro público com mais responsabilidade na questão da saúde, que a gente possa sentir o reflexo e possa ajudar os municípios. Os municípios estão vivendo aí um momento difícil, de um gargalo na saúde que a gente tem notado. E a questão da infraestrutura, nós temos visto aí a implementação de infraestrutura em outros setores do Estado e a gente vê que São José dos Campos e a região do Vale do Paraíba foi deixada um pouquinho para trás. E a gente precisa retomar essa volta do crescimento da nossa região. E que a gente possa, temos aí essa questão que vocês estão avaliando lá na Assembleia, que é a questão da merenda escolar também, o pessoal tem tido algumas reclamações, precisa também avaliar isso. E a questão da infraestrutura das nossas escolas estaduais da nossa região. Vou dizer aqui especificamente em São José. Mas em São José, a diferença é muito grande da infraestrutura da escola municipal para a infraestrutura da escola estadual. Então, queria que os deputados também, se a gente pudesse observar isso, que a gente possa ter uma boa reunião, bom debate, boas discussões, vocês possam, de fato, falar, utilizar os três minutos, que eu já cheguei no meu limite, os três minutos, para que a gente possa falar, consultar, propor, dar sugestões, fazer críticas, e críticas construtivas. A gente, às vezes, fica fazendo críticas de foro íntimo ou pessoal, e a gente vê aqui uma crítica coletiva que vai contribuir, de fato, para que possa impactar, ter uma mudança de opinião, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Esse é o nosso objetivo, parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns aos deputados que aqui estão, e parabéns a todos vocês que se disponibilizaram a vir nesse horário. Que as próximas reuniões a gente possa fazer nos horários mais, é uma reclamação antiga, não é, Rose? Que a gente possa fazer horário sempre, no horário da noite, que possa ter mais participação popular, que esse é o nosso objetivo. Bom dia a todos e boa reunião. Bom, antes de explicar o funcionamento desta audiência pública, fazer algumas ponderações da importância da cédula de votação, enfim, eu quero deixar aqui como sugestão, conversei agora com o deputado Padre Afonso, e na Assembleia Legislativa nós temos a Procuradoria da Mulher, nós temos a deputada Clélia Gomes, que ela é a procuradora na Assembleia Legislativa, eu não sei aqui, presidente, se a Câmara tem a Procuradoria da Mulher aqui, que é uma sugestão para que vocês possam fazer aqui. Já em vários municípios nós temos vereadoras que são procuradoras da mulher, e como temos mulheres aqui, apenas uma sugestão dos deputados aqui para que seja feito para ter uma ligação e de interlocução com a Assembleia Legislativa. Desde já, os deputados aqui, nós nos colocamos à disposição para que vocês possam fazer, talvez regional, uma reunião com a nossa procuradora, que é a deputada Clélia Gomes, eu me coloco à disposição para agendar, ou se no caso for, trazê-la aqui para a Assembleia Legislativa, ela e mais três que fazem parte, mas ela é a procuradora que é a geral da Assembleia. Então, a gente deixa à disposição para ouvir vocês e levar a uma reivindicação em nível estadual para essa discussão. Está certo? foi importante para que você preencha essa cédula de votação dos temas prioritários, que tem agricultura, assistência social, cultura, desenvolvimento econômico, educação, energia, esporte e lazer. Todos preencham isso e coloquem o que você acha de prioridade. Por quê? Quando estiver, antes de terminar essa audiência pública, nós vamos estar anunciando o resultado do que a população nessa audiência achou mais prioritário para a região. Isso é muito importante, porque vai junto com o relatório que é feito dessa audiência pública, é passado para a comissão e ali, então, é o foco da discussão de onde vai ser feito o remanejamento do Estado para o tema prioritário. Então, é importante você preencher essa cédula de votação e também quem for fazer uso da palavra, que você preencha não só fale, não só se pronuncie, como também preencha essa sugestão para o orçamento, que também vai ser anexado ao relatório que vai ser apresentado, que será apresentado para a Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento. Então, é importante que você também preencha essa folha de sugestão. cada orador terá o tempo de três minutos. Se você passar um pouquinho, eu vou me pronunciar para concluir ou, se não, se se estender muito, aí eu vou usar essa campainha que o Shakespeare vai me ensinar onde mexe, que eu já vi que ele já usa bastante. Ele coloca a mão, nem olha, já toca. Mas eu vou passar sempre a palavra a um cidadão escrito, um representante dos munícipes aqui da região e depois eu passo para um componente da mesa. Então, eu passo a palavra primeiro ao Enio Ferraz, que é munícipe de São José dos Campos aqui da cidade e logo após o meu colega Padre Afonso, deputado, nobre deputado, vai ter a palavra. Bom dia a todos presentes aqui na plenária. A saudação especial para o pessoal da mesa, em nome da vereadora Amélia, saudar a todos aqui da mesa, os deputados presentes. Meu nome é Enio Ferraz, como foi dito aqui, eu sou de São José, sempre estive presente nas audiências desde a época de Itaubaté e logo que foi aprovada essa forma de audiência, a gente tem visto que no Vale a gente tem conseguido ser atendido, é muito mais fácil o acesso da sociedade com a Casa do Povo Paulista, que é a Assembleia Legislativa. Queria, antes de falar aqui sobre o que eu escrevi para falar, ser solidário, mesmo como um homem, ao movimento de mulheres que estão aqui presentes, dizer que, mesmo como homem, a gente é contra essa cultura do estupro que a sociedade insiste de massacrar as mulheres. Mesmo sendo uma audiência do Estado, a gente tem que estar colocando isso, que é grave. Eu me escrevi para falar sobre duas questões. Primeiro, é a questão da merenda escolar. Como pai de aluno secundarista, conhecedor de vários alunos da FATEC, da ITEC, tem sofrido muito com essa questão da merenda escolar. A questão do adolescente da periferia, que tem que sair do seu trabalho e ir direto para a FATEC e chega lá, tem que se submeter a uma merenda seca, isso é triste, porque depois alguns ainda vêm querer falar da questão da meritocracia, pega um garoto que tem uma condição de estudo muito melhor, lá num bairro melhor, e dizer que um aluno da periferia tem as mesmas condições para discutir, quer dizer, ele sai do trabalho, vai para a escola e tem que se submeter uma merenda desse tipo. O pior é o roubo da merenda, isso é pior ainda, e o pior é você ver a dificuldade que tem de se montar uma CPI para discutir isso, e todo mundo sabe que isso vem lá do gabinete do governador, está lá na antessala dele, as pessoas envolvidas nesse processo estão na antessala. Aliás, é uma questão assim, o PSDB parece que tem uma coisa, um santo lá que consegue travar as CPIs, porque é uma dificuldade de conseguir fazer uma CPI na Assembleia Legislativa quando se fala do governador do Estado. É sério o que os alunos secundaristas estão passando, a questão da merenda escolar tem que ser discutida porque é dinheiro dos adolescentes que vão se formar para poder trabalhar no futuro. temos que discutir isso a sério, a sociedade tem que pressionar, semana passada, por causa, não pela bancada de defesa do deputado, mas por causa do movimento estudantil, está aqui o pessoal da POS, pode até falar melhor, mas eu como pai de aluno, se não fosse o movimento estudantil não ia abrir essa questão da merenda escolar, a CPI da merenda escolar. Uma outra questão, como ativista sindical do movimento sindical, participando de vários movimentos sociais, é a forma como o comando da PM tem tratado os movimentos sociais. É difícil, sempre foi difícil, nunca foi fácil a relação, e isso faz parte do processo, dos movimentos quando vão para a rua, da forma com que a PM conversa. Mas, ultimamente, a gente tem visto uma PM truculenta, sem respeito, os movimentos de mulheres, mesmo o movimento de mulheres, a gente tem visto a forma com que a PM tem tratado esses movimentos. E isso precisa ser discutido. A Assembleia Legislativa tem que cobrar do governador, aliás, cobrar do secretário não dá porque parece que ele ganhou um bônus, foi para Brasília para implementar a truculência que ele bateu aqui no Estado lá em Brasília. Gente, é sério, hoje você não consegue mais conversar, quando você está na porta da fábrica fazendo uma Assembleia e o comando da PM chega, não tem diálogo, é preciso mudar. Só para concluir, gente, para concluir que essa audiência leve, que os representantes estão aqui, leve para casa para cobrar do governador essa questão da CPI, que faça a CPI da merenda e para que cobre do governador, que o comando da Polícia Militar tinha mais respeito com os movimentos sociais. Quando, só para concluir mesmo de fato, só um exemplo, o Temer teve um movimento, as pessoas foram fazer um movimento em frente do atual presidente golpista. Na casa dele, a forma truculenta com que a PM tratou. O pessoal dos coxinhas estão lá na Avenida Paulista, em frente da Fiesp, comendo filé mignon e não tem o mesmo tratamento. Obrigado, e bom dia a todos. Passo a palavra ao meu colega, o nobre deputado Padre Afonso. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar inicialmente o presidente dessa audiência pública, meu colega, meu amigo, deputado Paulo Correia, presidente desta casa, deputado Chegues Carvalho, da pessoa do vereador Ciborgue, cumprimentar os demais vereadores aqui presentes, estou vendo vários vereadores e vereadoras aqui presentes, quero cumprimentá-las, comentar a cada um de vocês. Sobre a questão do CDP levantada pela vereadora Amélia Naomi, todos vocês conhecem a nossa luta há anos com essa questão carcerária. O sistema carcerário não tem mais condições de se sustentar do jeito que está. Eu, na verdade, visito regularmente presídios que tive no CDP. É absurdo a quantidade de pessoas. Tem CDPs que o espaço de circulação do preso é de 30 centímetros. E a sociedade, infelizmente, de uma maneira muito preconceituosa, diz, quanto mais o preso sofrer, melhor é. esquece que esse preso um dia recuperado ou não recuperado, mas cumprindo pena, voltará, voltará ao convívio da sociedade. Eu, então, visitei quase todas as prefeituras da nossa região solicitando um espaço para a construção de mais dois CDPs na nossa região. Nessa região de Jacareí, que a demanda de Jacareí é muito grande aqui no CDP de São José dos Campos. Quando eu fui na última vez, tinha mais de 600 detentos de Jacareí no CDP de São José dos Campos. Nós temos detentos cumprindo pena no CDP, que deveria ser provisório, cumprindo pena, já está sentenciado, cumprindo pena porque não tem vaga no sistema. Então, se nós não construirmos, se o governo do Estado não construir mais dois CDPs na nossa região, nós vamos continuar a política de transferência ou a política de amontoar, depositar presos nesse sistema. é uma discussão que nós temos que fazer, sem dúvida nenhuma, mas eu exatamente elenco como prioridade nessa questão a construção de um CDP na região de Lorena e um outro CDP nessa região de São José dos Campos de Jacareí. Não é possível, se não aumentar agora, aí todo o trabalho que deve ser feito nas políticas públicas e nas políticas sociais para que diminua a entrada de presos no sistema. Nós temos que discutir seriamente com a sociedade nisso. Segundo momento é sobre esta audiência. Nessa audiência nós temos dificuldade. Dificuldades por quê? Porque nós estamos desacreditando de um processo que é o único que a gente tem que é a participação. Nós não temos outra forma de mudar as coisas se não através da participação e acreditar na política. Alguém ali dizia cadeia para os políticos na hora. Eu também concordo, mas para os políticos que são corruptos, os políticos que roubam da merenda, roubam da saúde. Esse sim. Então, na verdade, nós não podemos também desacreditar de um processo político porque a política é a única forma que a gente tem, o único instrumento que a gente tem de mudar a sociedade. Por isso, eu gostaria gostaria de levantar uma prioridade para a nossa região. Eu vim com outras, mas quando eu vi a questão das pessoas levantando essa questão do sistema carcerário, que é uma coisa que eu tenho discutido com juízes, desembargadores, não dá mais. Não dá para a gente manter. Nós temos um secretário, um secretário que não aceita essa discussão. Deputado Paulo Correia, eu levei esses dias uma discussão para o secretário, ele dizia assim, ó, eu tenho a chave, eu tenho que prender e manter preso. Educação, você vai falar com a secretaria da educação, você vai falar com a família, isso é um absurdo. Então, se nós não nos unirmos e mudar primeiramente a cabeça da própria sociedade, porque para a sociedade preso, quanto mais sofrer, melhor. Parece que ela se vê vingada, mas nós não podemos generalizar, porque tem preso com crimes hediondos, crimes bárbaros, graves, mas temos também presos por outros crimes mais brandos. Então, acho que a gente tem que começar a discutir isso. Então, prioridade para a nossa região e elencaria aqui hoje a construção de dois CDPs, porque senão não vamos resolver isso. Obrigado, senhor presidente. Belas palavras, nobre deputado Padre Afonso, e chamo à tribuna agora o vereador PM Souza, da Câmara Municipal de Lorena. Enquanto o vereador se dirige à tribuna, eu gostaria de convidar o vereador Ciborg para fazer parte da mesa. Bom dia a todos, muito obrigado, agradecendo a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de estar aqui vivo nesse dia, nessa hora, nesse momento, que na verdade sem Deus nós não somos ninguém. Então, independente de religião, que o senhor Jesus toque no coração de cada pessoa, principalmente as autoridades competentes que tenham o dever de mudar a vida da nossa população para melhor. Senhor deputado Paulo Corrê, nosso agradecimento pelo convite, é a primeira vez que eu recebo e vim por isso. Todos os convites eu sempre venho. Padre Afonso, obrigado também pelo seu carinho, ao presidente da Câmara, Shakespeare, aos vereadores, senhoras e senhores, município aqui presente. Como polissão militar também me congratulo com as senhoras e senhores do chegue de estupro e de violência. Nós somos polissão militar há 27 anos e estamos eleitos vereadores da cidade de Lorena pelo primeiro mandato. Também compartilho e uso a seguinte frase, nossa política é melhorar a vida das pessoas. E sabemos também que os presos que cumprem as suas penas também precisam sim da atenção do nosso governador, das autoridades. Eu sei que é difícil quando se está em um local encarcerado, mesmo que seja culpado pelo crime, mas sou contra a violência, quanto ao pronunciamento também sobre a violência da PM, somos muitos policiais, não alguns policiais, e às vezes denigram a toda a corporação. O problema é que a farda difere. Um policial que foge da regra, ele macula toda uma corporação. Somos muitos cidadãos policiais de bens e que trabalhamos para a segurança do município e dos munícipes, das pessoas. por isso faço aqui a minha consideração aos policiais militares, aos bons e ótimos policiais militares que existem na corporação, não só a policial militar como a policial civil. E essa é uma da minha reivindicação que eu faço também no orçamento, deputado, que possa ter uma política pública para proteger também a nossa família da segurança, que são os policiais militares, porque muitos ainda não têm casa própria, muitos ainda não conseguem pagar as suas contas, muitos ainda são vítimas da própria sociedade, da própria violência. Morreram muitos policiais já esse ano, vítimas de atentado do bandido, porque são bem mais organizados que a polícia militar devido ao desgoverno, devido a várias situações, porque o policial trabalha em cima da lei, não à margem da lei. E a organização criminosa, ela vem a cada dia crescendo com armamento e também se preparando. E nós temos ainda muitos policiais sem habitação, sem condições de se formar melhor uma faculdade, a sua família e também sofre a violência também. Nós não somos diferentes do município, da população que sofre a violência todo dia. E muito mais ainda de mãos amarradas e mais cobrado ainda do que qualquer cidadão comum. Faço também reivindicação através da saúde, porque já que construí uma caixa de detenção, deputado, por que não o hospital regional? Nossa saúde é violentada pela Via Dutra de madrugada com as ambulâncias, os carros lotados de pacientes para vir para São Paulo, São José. Então, por que não um hospital regional para a qualidade de vida do município? Seria muito mais viável do que uma casa de detenção que nós não somos contra, desde que seja voltado para o preso da região. Acontece que aí a vaga vem preso de toda a região e cria uma situação bastante social, caótica e difícil para o nosso município e para a nossa região. Eu sou o único vereador aqui presente, representante do fundo do Vale Histórico. Isso é lamentável também. Eu acho que, eu vim hoje, porque já teve outra audiência, segundo o senhor da Fundação Cassiano Ricardo, esqueci o nome dele agora, mas é um parceiro, uma pessoa muito alcemeia, o qual eu tenho um carinho, me atendeu muito bem. Mas eu sou também o único vereador representante da região. Nossa região não cresce, por isso a outra reivindicação minha é também da agricultura, da região. Nossa região é muito rica em terra, fértil para plantar, mas não tem uma política. o nosso fundo do Vale Histórico está esquecido há muitos anos por todos os governos, não é só do PSDB, não. Por deputados também, me desculpe aqui a minha franqueza, eu não vejo deputado na nossa região. Eu sou adepto, sou muito parceiro, sou muito parceiro do deputado Davi Zaya, que não é da região e hoje está aqui em Taubaté, ele tem ido comigo lá, o padre Afonso é uma ressalva também. Por isso, não se preocupe, padre Afonso, que o senhor nome é sempre dito, tem dado a sua contribuição para o meu município, duas ambulâncias, orçamento, a gente está acompanhando. Por isso, eu faço aqui a minha ressalva, deputado padre Afonso. E hoje, a gente está aqui justamente vindicando porque o desenvolvimento em todas as áreas do fundo do Vale Histórico, que é de Roseira Bananal, precário. Então, pedir saúde, educação, gente, é chover no molhado. Concluir. Então, deputado, para concluir, eu só peço isso, olhem mais para o fundo do Vale Histórico. Faço aqui o meu pedido, o meu apelo para que seja feito no orçamento Casa Popular, não só para o funcionário público da segurança, mas municipal também. São muitos que precisam de uma atenção maior em todas as áreas, mas moradia é uma coisa que tem pedido muito para mim lá. Mas, Deus abençoe mais uma vez que ele toque no coração de todos nós, principalmente daqueles que têm o dever e a obrigação de melhorar a nossa qualidade de vida. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Quanto se dirige à tribuna a Ivete Silva Batista, que é coordenadora do Conselho Tutelar, nós vamos ouvir agora a saudação de mais algumas autoridades que têm, mas eu gostaria de, a pedido do presidente da Casa, desta Câmara, convidar o vereador Tchaca, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara, que faça parte da mesa. Em tempo de anunciar o vereador Carlinhos Tiaca desta Casa de Leis, também a vereadora Juliana Fraga, seja muito bem-vinda, vereadora Maria Goretti de Toledo, da Câmara Municipal de Taubaté e Valdir Martiniano, representando o deputado estadual Hélio Nishimoto. Bom dia a todos e todas. Aqui dá o meu bom dia para a Amélia, representando todas as mulheres aqui presentes, nos solidarizando com a questão do estupro. E sendo essa também uma das grandes causas do Conselho Tutelar, nós lidamos com o abuso sexual, de crianças e adolescentes. Mas hoje aqui, nós estamos para falar e enfatizar um pouco mais em razão da questão da segurança das nossas crianças e adolescentes. Nós temos uma sede da Fundação Casa em São José dos Campos, porém, temos também uma delegacia da Infância e Juventude, que há algum tempo mantém duas celas precárias, fétidas, insalubres, e esta é a atual situação em que se encontra os nossos adolescentes que, antes de irem para a Fundação Casa, têm que permanecer. Ocorre o quê? Eles deveriam permanecer neste espaço no máximo cinco dias, mas não é isso que tem ocorrido. Eles permanecem até 15, 12, 17. o número de adolescentes que comporta nesta unidade ali da Diju, nessas duas celas, seriam no máximo 20 adolescentes. Com a fiscalização sistemática do Conselho Tutelar, tem permanecido entre 16, 17, 15. Quando extrapola um pouco mais, nós já corremos lá, falar com o doutor João Navara, criminal, porque a situação fica insustentável, insustentável, insustentável na questão da higiene, da alimentação, da saúde, e nós temos uma unidade da Fundação Casa. Então, há três anos já no Conselho Tutelar, nós temos ouvido que estão se investindo numa UIP, mas essa UIP não chega e não acontece. Então, nós estamos aqui reivindicando que essa UIP, que seja investido mesmo, que seja ampliado, porque a UIP, ela dá condições para que esse adolescente permaneça em condições de respeito, principalmente de respeito ao que diz a lei do SINASE, e respeitando principalmente o Estatuto da Criança e Adolescente no que diz a proteção integral. Então, a nossa reivindicação hoje é que mais investimento e que realmente a UIP saia do papel, que ela seja colocada em prática para que a gente não continue presenciando. nós fizemos uma fiscalização há cerca de 20 dias, encaminhei um relatório para algumas autoridades, Delegacia da Infância, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Prefeitura Municipal, Seccional de Polícia, Promotoria, e até peço desculpas, não encaminhei uma Câmara Municipal, mas ainda hoje estarei encaminhando, porque nós precisamos empreender esforços nesse sentido, porque nós estamos já completando 25 anos de ECA e ele não é colocado 100% em prática. Se nós formos colocar aqui todos os assuntos pertinentes à criança e adolescente que estão ainda sendo desrespeitados, e são muitos, no que diz respeito à saúde, à educação, fazer também um apelo aos deputados para que invistam mais nas salas de recursos, porque nós temos, enquanto Conselho Tutelar, nós temos reivindicando constantemente do município a sala com o professor da sala de recursos para atender a criança portadora de alguma situação cognitiva, situação especial, e então pedir ao Estado um pouco mais desse empenho, porque a sala do Estado não tem, e elas ficam numa situação, nós estamos sempre reivindicando o município e o Estado não se manifesta. Está bom? E, dentro disso, se nós formos falar como ele disse, tem saúde, educação, segurança pública, PP-CAM, tem vários assuntos, mas o tempo é curto, e também deixar aqui, gente, mais um repúdio com relação ao horário. Nós sabemos que as pessoas que precisam estar aqui não estão, e nós sabemos que é em razão da forma da publicidade e o horário. Estamos no horário de trabalho, sacrificamos lá a nossa atividade para estar aqui presente e fazer essa reivindicação. Nos solidarizar sempre, porque as mulheres em situação de violência doméstica também são as mulheres que nós atendemos, elas e as suas famílias. Muito obrigada. Passa a palavra ao vice-prefeito de Ubatuba, Sérgio Caribé. Bom dia a todos, meus senhores, minhas senhoras, aqui presentes, autoridades. Vou manifestar aqui o meu prazer de estar aqui participando dessa discussão do Orçamento 2017, na importância do que todos nós sabemos, das dificuldades das dificuldades que cada município passa e nós que estamos aqui e vejo, apesar de a gente notar que nos últimos três, quatro meses a população brasileira vem vivendo um desgaste em relação aos políticos, a gente vê que tem gente ainda interessada em participar na política da sua cidade e do seu estado. Isso é a coisa mais importante e é, nessa hora, na urna, na verdade, é o único momento que nós, eleitores, podemos acertar as contas com políticos corruptos ou que realmente não conseguem administrar o seu município. Quero aqui agradecer o nosso vereador Shakespeare, Carvalho, presidente da Casa, nosso anfitrião, também o nosso deputado Paulo Correia Júnior, presidente do Orçamento, a vereadora Amélia Naome, primeira-dama e vereadora. E dizer a vocês que essa manifestação, eu acredito que em relação às mulheres, eu acho que a gente tem que ir a fundo e punir esses responsáveis até as últimas consequências, é uma barbárie esse crime e eu faço votos que isso seja um punimento muito bem dado a esses malfeitores. e quero dizer que o Batuba em relação ao nosso orçamento que parece aqui o orçamento do governo que são 207 bilhões de reais que em termos numéricos é uma cifra monstruosa, mas a gente sabe que as dificuldades que a gente passa no município são violentas. então o Batuba vocês sabem que é o destino turístico da maioria das cidades do estado de São Paulo. Nós recebemos durante o verão em Ubatuba mais de um milhão e meio de pessoas, nenhuma cidade do estado recebe e a nossa população é de 80 mil habitantes, então vocês imaginem a infraestrutura da cidade de infraestrutura urbana para receber mais de 10, 15 vezes a população da cidade. Isso vocês sabem que o Batuba é no nível do mar, o lençol freático altíssimo, então você veja que saneamento básico é a nossa demanda mais importante, porque quando chove uma semana em Ubatuba os bairros ficam debaixo d'água e as fossas e as crianças e toda a população vivendo esse drama. Isso é diretamente ligado à saúde pública e também vocês podem imaginar a nossa Santa Casa recebendo um milhão e meio de turistas sendo programada para ter 80 mil habitantes. Então é um drama que realmente o estado tem que olhar com mais carinho, porque senão o Batuba além disso por ser bela ter 100 quilômetros de costa mais de 120 praias hoje a população de Ubatuba vem crescendo bem acima da média das cidades vizinhas e das cidades que não são turísticas. As pessoas aposentadas querem mudar para Ubatuba porque querem ter uma qualidade de vida melhor. Então tem que ser olhada com mais atenção, mais carinho. Esse é o meu depoimento. Obrigado. 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 com as palavras do cidadão de São Sebastião, Diogo Nascimento. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar o presidente dessa audiência, deputado Paulo Corrêa Júnior, parabenizar pela iniciativa, isso é importante, discutir com a região, questão do orçamento do Estado. Quero cumprimentar também o deputado Padre Afonso, a todas as autoridades presentes, civis, militares, e também eu, como servidor público da Câmara Municipal, quero cumprimentar todos os servidores da Casa, os funcionários da Prefeitura, que aqui devem estar, são trabalhadores também, e digno também do nosso cumprimento. Os meus companheiros de São Sebastião, pastor Donizete, presidente do Partido Ecológico, Marcos Vale, companheiro, João Paulo, que representa a Costa Sul. eu quero dizer antemão no meu discurso que eu sou solidário a vocês, a gente, como homem, também levanta a bandeira pelo fim da cultura do estupro, então a gente também quer deixar essa mensagem. Mas, deputado, eu gostaria da minha cidade, digo a minha, mas é nossa, é do Estado, São Sebastião, uma cidade litorânea, uma estância balneária, compõe 36 praias, e a gente tem também várias deficiências, como na maioria dos municípios, acho que a política tem o instrumento de melhorar a vida das pessoas, mas a gente sabe que sempre vai ter problemas, e aqui nós estamos discutindo as prioridades, e dentro das prioridades em São Sebastião, a gente tem visto a questão de infraestrutura, a gente pega, por exemplo, o lado da região na qual eu moro, que é a Costa Norte, a gente vê problema de saneamento na própria Costa Sul, várias vezes na TV Vanguarda vocês podem ver, problemas de enchente frequentemente, lá não tem saneamento, não tem água tratada, não tem rede de esgoto, então deixo aqui a minha mensagem, para que se inclua como prioridade, a questão da Costa Norte na qual eu resido lá, as mães, eu tenho percorrido todo o município, as mães têm reclamado muito sobre questão de creche, questão de berçários, as mães precisam sair para poder trabalhar, e muitas delas fazem a função até de pai, e elas têm solicitado isso a nós. eu trouxe aqui, claro, uma série de situações pela minha caminhada, é claro que eu não vou conseguir esplanar todas aqui hoje, mas eu acredito que eu vou deixar depois no papelzinho, acabou, acabou o meu tempo, e deixar muito claro a questão da Costa Norte, essa creche, a questão da Costa Sul, a questão do saneamento, tem a questão de segurança também, que eu poderia estar falando, mas era isso dentro do meu tempo que eu posso estar falando. Tá bom? Muito obrigado, bom dia a todos, parabéns mais uma vez. Eu quero dizer ao Diogo Nascimento que preencha as sugestões, tudo o que você trouxe aqui, você disse que tem uma lista, preencha as sugestões para o orçamento para que seja anexado ao relatório. Gostaríamos também de anunciar a presença da vereadora Dulce Rita, que está aqui brilhantando esta audiência pública, uma salva de palmas para a presença da nossa vereadora. Passo a palavra, então, agora ao vereador Ciborg. Bom dia a todos e a todas. É um prazer, deputado Paulo Correia, recebê-lo aqui na nossa Casa de Leis. Deputado Padre Afonso, mais uma vez aqui presente também, é um prazer tê-lo aqui. Em nome dos dois, cumprimento a todos e em nome da vereadora Amélia, cumprimento a todas que estão aqui presentes. É importante a gente debater mais uma vez, deputado, a respeito do orçamento para a nossa região. Nós, como vereadores, somos sempre cobrados por pedidos, emendas que fazemos ao governo do Estado, a próprio aos deputados, e o deputado Padre Afonso está aqui, sabe, da nossa cobrança na nossa região, que é um deputado atuante, um deputado que atua nas 39 cidades aqui de nossa região. Tem colaborado muito com duas áreas importantíssimas que foram citadas hoje aqui. A parte da saúde e a parte de segurança. A parte da saúde, nós temos cobrado mais hospitais na região, o deputado tem ajudado, mas nós temos várias coisas na saúde que tem que ser mudada e a gente tem que cobrar isso do Estado. É inadmissível, se não dizer, dos campos, ter vários hospitais e as pessoas que têm um problema aqui, terem que ser tratadas em outras cidades. O custeio fica muito mais caro. Vários vereadores que estão aqui sabem do que a gente está falando. A Carol, que acompanha aqui da Secretaria de Saúde, sabe do que a gente tem falado. Que a pessoa tem uma doença, ela pode ser curada em São José dos Campos, pode ser tratada em São José dos Campos e daqui a pouco ela tem que ir para Ribeirão Preto. O custeio disso é muito alto. A gente pede que possa ser tratado, que faça o convênio com outros hospitais em São José dos Campos. O Estado pode agilizar isso. Nós temos aqui o Hospital do Câncer, que é o GAC, que pode fazer uma referência. Na parte da segurança, deputado, nosso pedido, São José dos Campos só tem duas unidades móveis, duas bases móveis, a Polícia Militar tem. E há necessidade de ter mais bases móveis na região. O investimento em São José dos Campos precisa ocorrer tanto na matéria de veículos quanto no efetivo e o nosso pedido aqui de mais bases para São José. Por quê? São José é uma cidade que é referência no Vale do Paraíba no Estado de São Paulo. É uma cidade hoje com mais de 800 mil habitantes, deputado Paulo Correia. Uma cidade que vem crescendo aceleradamente. E os problemas de saúde e segurança vem aumentando devido à crise. E quero aqui, vereadora Amélia, me solidarizar com as mulheres. Você sabe da nossa caminhada, sabe que a gente defende a família e jamais, jamais nós seremos a favor de um ato que aconteceu no Rio de Janeiro. Tenho a minha solidariedade, tenho o meu apoio como político, como cidadão e como pai de família. Quero aqui me colocar à disposição para o que precisar eu estou com vocês. Bom dia e muito obrigado, deputado. Passo a palavra ao Jean Carlos Oliveira, que é ator do Fórum do Interior de Cultura. Boa. Bom dia. Eu vou direto ao assunto, não vou ficar cumprimentando ninguém aqui. meu nome é Jean, eu faço parte do Fórum Litoral do Interior e Grande São Paulo, movimento que reúne artistas, produtores e grupos de mais de 80 cidades aqui do Estado. Acreditamos que o melhor programa do Estado no que diz respeito ao Fomento à Cultura é o PROAC Editais, Programa de Ação Cultural na sua modalidade Editais. O PROAC ICMS, que é mais voltado aos interesses das grandes empresas e produtores, já ultrapassa a casa de 130 milhões, enquanto o PROAC Editais em 2016 chegou somente em 53 milhões. No entanto, o governador acabou cortando e ficou apenas em 28 milhões. Só em 2015, o PROAC Editais atingiu mais de um milhão de espectadores e gerou mais de 70 mil empregos, diretos e indiretos, em 70% de cidades do Estado. Isso tudo com um orçamento muito baixo. Por isso, a nossa sugestão, a sugestão do Fórum, é de que seja aportado 100 milhões ao PROAC Editais em 2017, para que possamos manter os bons resultados e ampliar o seu alcance. Lembrando que a cultura já é reconhecida como importante vetor da economia brasileira e temos certeza de que podemos contar com a compreensão, entendimento e, principalmente, o compromisso dos senhores deputados com a cultura e os trabalhadores da cultura do Estado de São Paulo. Muito obrigado para o AC 100 milhões. É isso. Passo a palavra ao vereador Carlinho Chaca. Bom dia a todos, principalmente as mulheres aqui presentes. cada vez que a gente vê uma notícia como essa, não tem como nós, seres humanos, não nos sentirmos mal, péssimo, quando não se respeita o outro. Então, infelizmente, isso acontece e muitas vezes, próximo de nós, e muitas vezes, a sociedade se cala diante dessa situação lamentável que aconteceu, não só no Rio de Janeiro, mas acontece em toda a parte do mundo. Eu entendo, enquanto as pessoas não entenderem que as mulheres são nossas irmãs, nossas mães, não respeitá-las como tal, não teremos, não veremos um fim nesses crimes que acontecem por aí. saudar e parabenizar aqui a Assembleia Legislativa, os deputados aqui presentes pela iniciativa, importantíssimas audiências públicas, porque é nessa hora que os microfones são abertos para a população. Então, parabenizar o nosso deputado Paulo Correia Júnior e o Padre Afonso, que eu ouso dizer que é meu amigo, tem me ajudado bastante aqui no trabalho aqui em São José e só vejo o Padre Afonso trabalhando aqui como deputado. que bom seria se tivéssemos mais deputados aqui no Vale do Paraíba. É uma crítica, sim. É uma crítica, sim, porque é o terceiro ano que eu venho aqui, cadê o deputado da nossa cidade, de São José dos Campos, que foi muito bem eleito, cadê ir para ajudar nessa hora que tão estamos precisando no CDP aqui em São José dos Campos. E parabéns a vocês porque vocês não se calam e não tem que se calar mesmo, principalmente as mulheres que estão à frente aí dessa luta. Mas, Padre Afonso, vou ser bem breve, mas eu vim aqui com um objetivo hoje. O senhor tem me ajudado bastante na SP50, uma rodovia importante que liga São José a Minas Gerais. São José são 80 mil mineiros, mineiros mesmo, nascidos lá de carteirinha e naturalizados de Ozeias. O que que acontece? Em 2008, saudar também os vereadores aqui presentes, também batalhadores aqui, não só São José, mas de Taubaté, Jacareí, de outras cidades. Padre Afonso, é uma rodovia muito utilizada. Em 2008, o governador anunciou, através do prefeito aqui de São José, na época, Eduardo Cury, que queria fazer uma rotatória no Bucrinha 2. Não foi feito. Foi firmada uma parceria também em 2013 entre a prefeitura e o governo está para fazer a rotatória na entrada do Mirandes Buquirinha. Não foi feito. E agora também foi feita uma parceria com o governo do estado para fazer a via Jaguari. O Tampão foi vereador na época, foi anunciado, não é Tampão? Não sei se você está indo. Até hoje, o cheque não foi passado aqui para São José dos Campos. 25 milhões que a prefeitura de São José está esperando o governador para fazer essa via Jaguari importantíssima para São José. Então, eu estou ficando meio preocupado, porque se você for somar a dívida que o governo do estado tem com São José, é muito. Então, anuncia-se as coisas, anuncia-se as coisas do hospital regional, mas até agora, nada. Então, que os deputados possam nos ajudar, o deputado Padre Afonso tem ajudado bastante, mas temos que cobrar um pouco mais o governador, porque não adianta só anunciar e assinar. Às vezes, assina o papel, mas depois não cumpre o compromisso firmado. Então, fica ruim para a nossa cidade, São José dos Campos, fica ruim para o Vale do Paraíba. Então, deixo esses desabafos também. E, novamente, parabéns às mulheres pela luta de vocês aí, que vocês fazem a história. Obrigado. Eu quero fazer um esclarecimento aqui. Nós temos 21 audiências públicas agendadas. Como são feitas as escolhas de quem vai presidir, quem vai estar presente ou não nessas audiências? Claro que os deputados que fazem parte, são membros efetivos da comissão, nós damos prioridades para as nossas regiões. Supostamente, aqui, o maior número de pessoas que tem é do Vale do Paraíba. Mas tem aqui as cidades do litoral norte, que é Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilha Bela, que pertencem ao Vale do Paraíba, porém, geograficamente, com a distância. Por exemplo, eu escolhi presidir a região aqui do Vale do Paraíba justamente porque tenho minha base eleitoral nem tanto no Vale, mas sim no litoral, nas quatro cidades. Eu sou muito bem votado nessas cidades. Então, é feito por escolha. Mas, todos os deputados são informados, foi falado aqui sobre publicidade, é feita publicidade, todos os deputados da Assembleia Legislativa sabem que existe essa discussão, independentemente da comissão, todos recebem. Então, está aqui o deputado Padre Afonso, é da região, ele não é membro da comissão, mas está presente aqui para debater com a sua região. Então, todos os deputados receberam o convite e sabem do que está acontecendo aqui, apenas para não deixar nenhuma dúvida, porque, poxa, não sabia, todo mundo sabe o que acontece. Uma palavra, deputado Padre Afonso. Uma vez que você disse que a sua base é lá no litoral norte, as quatro cidades, e que elas estão pouco representadas aqui, não, você não disse, mas eu estou dizendo, estão pouco representadas. Vamos fazer uma audiência lá nas quatro cidades, se não tiver audiência da comissão de finanças, fazemos nós dois lá para que realmente a gente possa estar ouvindo mais próximo dele. Uma sugestão. Com certeza, boa sugestão, deputado, eu vou me reunir com vossa excelência nessa semana de trabalho nossa para agendarmos uma data e aí sim vamos fazer a publicidade necessária e fazer, quem sabe, em Caraguá ou então prestigiar a cidade de Ubatuba que está presente aqui hoje, está aqui o Vila, vice-prefeito aqui representando o executivo, eu acho que merece que nós façamos essa discussão do orçamento independente da comissão, mas eu posso também, padre, pedir, fazer um requerimento junto com vossa excelência para a comissão, o presidente Mauro Bragato, que é o presidente dessa comissão, para que façamos em nome da comissão de finanças e orçamento da Assembleia Legislativa. Passo a palavra agora ao representante do Partido Ecológico Nacional na cidade de Ubatuba, Rafael Corrêa. Bom dia a todos. Gostaria de sim saudar as autoridades que estão aqui nesta manhã, em especial o Paulo, sobrenome já não precisa dizer, a proximidade que eu tenho com ele, o deputado padre Afonso, o grande amigo meu, Sérgio Caribé, e os demais representantes que estão aqui nesta mesa. Agradeço a oportunidade e gostaria de agradecer a vocês, deputado Paulo e padre Afonso, por sempre estar atento à nossa região e sempre que a gente dá uma ligada para vocês, vocês atendem a gente de primeira mão. Gostaria também de dizer que estou solidário a todas as mulheres, eu repudio qualquer atitude contra a mulher e qualquer tipo de violência. Eu gostaria de dizer que amo todas vocês, porque se não fosse vocês, eu não estaria aqui nem os demais colegas. Eu gostaria de falar um pouco da minha região, o Batuba está perecendo e como vocês já estão atentos, eu gostaria de que vocês continuassem dando atenção, principalmente na área da infraestrutura, na área da educação, na área da saúde, infelizmente nós estamos em mãos lençóis em Batuba, é uma situação muito precária, infelizmente o Batuba é o único município do litoral norte que recebe por volta de 100 mil reais de royalties da Petrobras, enquanto municípios vizinhos como Paraty recebe 6 milhões, Caraguá 10 milhões, enfim, o Batuba é uma cidade muito carente, muito hospitaleira, que merece receber sim as pessoas de uma melhor forma. Então, eu gostaria que vocês dessem uma atenção maior, pudessem nos ajudar na nossa região, porque o nosso prazer é atendê-los bem quando vocês vão lá. Agradeço a oportunidade. Olha, não só por ser meu primo, mas esse menino tem futuro, está indo bem. Eu passo a palavra ao Alcemir Palma, que é diretor-presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Saudar a mesa em nome do Paulo Corrêa. Lamentar também que o nosso deputado estadual da cidade não se encontra numa atividade da Assembleia. Deixar registrado. Michimoto. Eu fiz a sugestão no ano passado e faço novamente aqui para essa atividade que desde 2006 a Assembleia faz. Nós falamos aqui, pedimos as coisas, elegemos as prioridades, mas não sabemos o que foi feito das prioridades dos anos passados. Então, esta audiência deveria começar dando satisfação do que foi prioridade no ano passado. Ou seja, aquilo que a gente elegeu foi incluído no orçamento, entrou, não entrou. Então, fica de novo a sugestão para a comissão, vai ter o ano que vem, que as prioridades desse ano tenhamos um retorno se elas foram ou não foram incluídas no orçamento. Com relação à secretaria, eu vou aqui me firmar na Secretaria de Estado da Cultura. O primeiro item que eu queria propor é que a Secretaria de Estado da Cultura criasse o Fundo Estadual de Cultura, pois desde 2013 a Secretaria de Estado da Cultura, o Governo Estadual, já fez adesão ao Sistema Nacional de Cultura e não aplicou ainda recursos no Fundo Estadual de Cultura. A segunda questão é que em 2017 a Secretaria Estadual de Cultura volte a realizar o Festival da Mantiqueira, que este ano cancelou, então, que haja recursos para 2017. o terceiro é mais uma preocupação. A Secretaria de Estado da Cultura está fechando diversas oficinas culturais, então, queria aqui ressaltar a importância da Oficina Cultural Tino Bodezã, que é o único contato com todas as 39 cidades do Vale do Paraíba, para que ela tenha recursos e se mantenha ativa em 2017. E, por fim, faço voz aqui também, queria saudar os artistas que estão aqui, boa parte deles está fazendo voz ao fórum do interior que está em todas as audiências públicas, para que a Secretaria de Estado da Cultura amplie e aumente os recursos do PROAC edital. Já foi dito aqui, o PROAC e CMS guardadas devidas proporções é como se fosse uma lei ronê, é uma renúncia fiscal da qual o PROAC e CMS tem por volta de 130 milhões e hoje a gente tem por volta a início do orçamento vai ter 28 milhões, ou seja, é discrepante essa diferença. Então, para que em 2017 nós tenhamos 100 milhões para o PROAC edital. Então, reforço aqui a importância de ter 100 milhões para o PROAC edital. Obrigado. Alcemir, apenas para um esclarecimento e é muito boa a sua pontuação, porque no vídeo do ano passado nós explicávamos como foi feito o remanejamento. Lembrando que o orçamento vem pronto, nós deputados não inventamos o orçamento. O que nós podemos fazer é debater e reivindicar o remanejamento, como foi feito no ano passado aqui. Então, no relatório do ano passado nós tivemos aqui, esteve presente inclusive o Shakespeare, a Rose Gaspar fazia parte da mesa, o Maurício Hoffman que foi representante do Poder Executivo da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão e foi foi apurado que o primeiro e o segundo item eram educação e saúde. No remanejamento para o orçamento deste ano foi retirado do desenvolvimento regional integrado da atuação especial em municípios 5 milhões e foram remanejados para o Programa Estadual de Educação Profissional e Tecnológica na expansão da educação profissional tecnológica. Mais uma vez, o que está apontando aqui também é a questão da reforma das escolas estaduais, já foi falado aqui, então 5 milhões foram remanejados do orçamento o ano passado para a área da educação aqui, fruto da audiência pública que tivemos aqui o ano passado. Apenas para a informação porque temos aqui o relatório do que foi feito do orçamento o ano passado. Eu chamo para que use a tribuna o que é membro do PEM aqui de São José dos Campos o Roberto Kirizawa. Tem 3 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Em nome do Paulo Correa Júnior, eu cumprimento a mesa diretora dos trabalhos hoje. Bom dia, autoridades presentes. Primeiramente, queria falar que eu me solidarizo não só como um representante da sociedade, mas como pessoa pela causa que vocês estão presentes aqui, mulheres. Eu, como pai, tenho filhas, tenho sobrinhas, tenho esposa, me sei o quanto é difícil, o quanto é a dor. Para falar agora sobre para onde direcionar as verbas, eu, como microempresário aqui em São José dos Campos, sei muito bem a dificuldade de direcionar corretamente as verbas dentro de uma empresa e, analogicamente, o poder público. A gente sabe que muitas vezes, num momento difícil, a gente tem que tirar a verba de um lugar que não seja tão prioritário e colocar em lugares que realmente precisa para manter a empresa no azul. Então, a gente sabe que essa é a linha que deve se seguir. por isso, as minhas indicações seriam, basicamente, saúde. Saúde por quê? Eu, particularmente, perdi meu pai agora no passado e ele passou por diversos hospitais públicos nessa luta e, nessa luta, junto com ele, a gente viu que existem hospitais com uma boa aparelhagem, mas existem também hospitais com uma má aparelhagem. Existem bons profissionais, mas existem maus profissionais. Então, essa discrepância a gente teria que tirar, a gente teria que investir, aparelhar, aumentar a capilarização de hospitais na região e conseguir fazer com que, utilizando a tecnologia, conseguisse fazer com que os profissionais, por exemplo, chegassem na hora certa, saíssem na hora certa. A gente cansa de ver, minha mãe, ela utiliza o sistema público de saúde, a gente cansa de ver as filas enormes com os profissionais chegando bem após o horário que foi marcado, agendado as visitas e depois ainda, depois de passar por tudo isso, ficar horas esperando, ainda tendo a dificuldade de conseguir a medicação. Então, isso daí, não quero dizer que os outros itens que estão aqui no banner são menos importantes, porém, o que adianta a gente ter uma ótima infraestrutura, mas com cidadãos doentes, sendo mal atendidos, morrendo, literalmente como aconteceu com o meu pai. E o segundo seria a educação, a educação infantil, principalmente, indiferentemente da técnica que foi colocada. Eu vejo assim que, eu, por ter sido educado numa cultura nipônica, a gente sabe que muitas vezes tem coisas que não tem tanto sexo apilgo, a gente faz, não vai aparecer na hora, mas são coisas que precisam ser feitas, porque se você não fizer, não vai ter quem faça, se você não plantar, no futuro você não vai colher. E, infelizmente, se a gente não educar as crianças de uma forma consciente, a gente vai continuar nesse ciclo vicioso, sempre falando o que fazer, o que fazer, mas não vai ter a base necessária, consciente social, consciente civicamente, consciente de que as mulheres devem ser respeitadas. É dessa forma que a gente vai conseguir, no meu ponto de vista, melhorar as coisas. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Chamo à tribuna a Elinita Sabadinho. Ela que é da Associação Familiar dos Presos. Boa tarde. Venho representando os familiares que estão no CDP de São José dos Campos e região nossa. Venho pedir para vocês olharem com carinho a situação do sistema penitenciário, não só da nossa região, porque o gasto que o próprio governo tem de transferências dos presos e também de locomoção dos familiares, é muito. Então, acho que, no nosso ver, não teria tanta necessidade de estar levando os presos da região para Venceslau, os Brás e demais localidades, que os familiares levam oito horas para estar chegando lá, e nem trazer os de Venceslau para cá, porque eles fazem uma troca justamente já no intuito de penalizar os familiares. Então, porque os familiares são julgados e penalizados juntamente com os presos. eles já estão lá cumprindo a sua pena, que é a devida liberdade privada deles, e não poderiam estar sendo tirado dignidade e outras coisas mais, como anda acontecendo. Qualquer motivo na nossa região, a transferência é para Venceslau. Desde o dia 24 de fevereiro, que a gente está com problema, temos 41 presos lá, injustamente, em Venceslau. E os familiares de lá, de Venceslau, são trazidos para cá também, não é só nós de São José que somos penalizados. E acredito que presídio só na nossa região realmente não ia adiantar. A educação, sim, mas se eles colocassem ali coisas para os presos fazerem, porque a lei de todos é assim, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido reeducado. Está aí. Vamos lá. Chamo a tribuna ao senhor Eliseu Ribeiro de Moura, que é munícipe aqui de São José dos Campos. Bom dia. Meu nome é Eliseu, sou professor da rede pública, estou na condição de munícipe. A área que eu considero prioritária é a de segurança pública. para embasar minhas palavras, acessei dados no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que é o www.ssp.sp.gov.br. Nesse site, há diversas informações sobre segurança pública nos municípios do Estado de São Paulo. Escolhi dois itens, ocorrência de tráfico de torpecentes e número de armas apreendidas. Para efeito de comparação, escolhi alguns municípios com características parecidas. Campinas, Guarulhos, região metropolitana de São José e São José dos Campos. Campinas tem uma população de 1.154.617 habitantes, Guarulhos, 1.221.979 habitantes, a região metropolitana de São José tem 2.383.473 habitantes, e São José e São José 688.597 habitantes, de acordo com o IBGE. O site traz diversas informações dos quatro primeiros meses de 2016. Fiz a partir daí uma média desses meses. No item ocorrência de tráfico de entorpecentes, as médias foram Campinas, 66, Guarulhos, 66, São José, 80.75. A região metropolitana de São José dos Campos teve 265.5 casos. E os números de São José correspondem a 30.4% dessa região metropolitana, que abrange 39 municípios. No item número de armas apreendidas, Campinas, tem 39.7 casos nesses quatro primeiros meses. Guarulhos, 31, São José, 29. Bom, esses dados aqui eu coloquei justamente para comprovar que o nosso município é muito seguro. Se perguntar para alguém na rua andando, um cidadão comum, eu acho que eu acredito pela conversa que eu tenho com muitas pessoas que o quesito segurança pública merece muita atenção. Além de outros, conforme cada pessoa que subiu aqui fez suas colocações, que também são muito importantes. As políticas públicas nesse setor não têm tido eficácia. O cidadão paga uma alta carga tributária e não há contrabatida do Estado. Cabe ressaltar que acreditam no trabalho sério da polícia, que são os servidores públicos que riscam sua vida no dia a dia. Chamo agora a Marcela de Andrade do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares. Bom dia a todas. A todas invisibilizadas, as todas estupradas, porque é assim que as mulheres se sentem hoje. Nós não queremos respeito porque nós poderíamos ser sua mãe, sua filha, sua sobrinha, sua irmã. nós queremos respeito porque nós somos gente e gente precisa de respeito. Minha solidariedade às mulheres que estão aqui nessa luta pela questão do CDP, mas dizer a vocês também que fiquem muito atentas porque quando somos nós as mulheres presas, nós não temos os homens sentados aí defendendo a gente. se fosse assim, nós teríamos vários homens lutando pela vida das mulheres que estão ali no CRF em situação muito lastimável. Então, olhar e vigiar e brigar o tempo todo para que isso não aconteça com vocês e com nenhuma de nós. O meu repúdio, a minha fala aqui, primeiramente, vai em repúdio ao governo do Estado pelo não envio da Delegação da Sociedade Civil para a Conferência Nacional de Política Pública para as Mulheres. Isso eu acho que é uma forma de dizer o quanto esse governo se preocupa com as mulheres do Estado de São Paulo. Gostaria de dizer aqui também do meu repúdio pela ausência da representação do deputado estadual Hélio Nishimoto, do qual recebeu inúmeros votos dessa cidade. Então, estejamos atentos aos votos, porque a gente fica com discursos também de voto, mas, quando chega nessa hora, a gente vota em gente que não representa as nossas pautas. Então, vamos tomar cuidado com o nosso voto e votar em quem cuida das nossas pautas, das pautas das mulheres. Uma outra situação aqui é que, há muito tempo, a gente participando dessas audiências do orçamento, a gente fala em relação às nossas especificidades. e a gente não se vê visibilizada dentro do orçamento do Estado. Nós gostaríamos de ter naquela pauta das prioridades, que a gente tivesse um eixo das mulheres lá, porque nós temos nossas necessidades específicas que perpassam por toda essa questão de esporte, educação, saúde, mas nós queríamos pontuar essa necessidade de se ter um eixo específico para as mulheres. E dizer que nós, mulheres, cumprimos nossas tarefas. Nós estamos vindo há pouco tempo da Conferência Estadual de Política para as Mulheres e gostaria de falar, senhor Paulo Correia Júnior, que as nossas demandas estão no relatório final da 4ª Conferência Estadual de Política para as Mulheres e que elas precisam ser procuradas pelas procuradoras deputadas do Estado. Estão lá nossas necessidades. Mas especificar que eu coloquei dentro da nossa sugestão a criação da Secretaria Estadual de Política para as Mulheres. Porque a coordenadoria, sendo aqui, em qualquer lugar desse Brasil, ela não tem orçamento próprio. Então, a Secretaria tem orçamento próprio. Nós precisamos de orçamento para trabalhar com as nossas políticas. O que nós colocamos, o que coloquei também lá, para concluir, foi a respeito do do Acaso-Abrigo para Mulheres em Situação de Violência. Acaso-Abrigo Regional, que nós já discutimos também na Assembleia essa pauta. Uma outra pauta específica é que o governo precisa, de fato, atuar no que ele pactuou. Ele pactuou o plano de enfrentamento à violência contra as mulheres, mas ele não cumpre suas diretrizes. especificamente no que se refere à Delegacias de Defesa da Mulher, que continuam sem estrutura, com atendimento muito deficitário para as mulheres. Meu muito obrigada. Eu represento aqui o Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, que esse mês está fazendo inscrição para o curso Política Isso é da Minha Conta, de uma verba federal da deputada Luísa Erundina. Então, quem tiver interessado, as interessadas, porque política é uma palavra feminina e nós precisamos discutir sem medo e enfrentá-la porque ela faz parte da organização das nossas vidas. Obrigada. Chamo à tribuna o senhor Ronaldo Revelino Venâncio, que é vice-prefeito de São Bento do Sapocaí. Boa tarde a todos, senhoras, senhores. Quero cumprimentar a mesa dos trabalhos hoje, o deputado Paulo Correia Júnior, o deputado estadual Padre Afonso, líder do meu partido no Vale Paraíba. Cumprimentar o meu amigo também, o Wagner dos Santos, presidente do PEM de São Bento do Sapocaí, que está com a gente na eleição. E parabenizar as mulheres que hoje estão aqui reivindicando seus direitos e dizer para vocês que eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência contra a mulher e a mulher nunca é culpada, como sempre se coloca na mídia, mas ela está de ministrar, ela está disso. Não, isso para mim não existe. E dizer para os senhores deputados que hoje aqui estão para brigar por um orçamento maior para o Vale Paraíba. Eu lembro que no passado, quando eu participei aqui de audiência pública, a região Bragantina tinha um orçamento quase o dobro maior que o Vale Paraíba, até quem presidia os trabalhos aqui era o deputado Admir Chedi e eu falei para ele na época na discussão aqui, ele falou para mim, ele falou, senhor Ronaldo, infelizmente os deputados seus não estão brigando suficientemente para conseguir um orçamento maior para o Vale Paraíba. E a nossa região é praticamente o dobro de habitantes, tudo, e pobremos não falta aqui na região do Vale Paraíba. Eu sei pelo meu município, você vai, por exemplo, lá a gente precisa muito de transferência para o Hospital Regional de Taubaté e vagas para conseguir lá é difícil. Para uma consulta é três, quatro meses, seis meses para os moradores da minha cidade. E pobremos como o IAMSP que o governo do estado tirou que atendia na Santa Casa das Cidades Pequenas, centralizou tudo em Taubaté e São José, um funcionário público do estado que precisa de um atendimento numa consulta, ele tem que agendar vai de seis a sete meses para ser atendido. Então, se a pessoa tem um problema, está precisando, está doente, ele vai morrer até chegar o dia da consulta dele. Então, a economia com saúde, para mim, eu acho que não serve, você entendeu? E isso, acho que os deputados têm que colocar na pauta do orçamento o investimento no Vale Paraíba na saúde. Com saneamento também, a minha cidade sofre muito com a parte de saneamento e precisa de investimento em saneamento. Na parte de transportes, o meio ambiente praticamente lá fechou todas as cascaleiras que a gente podia cascalear as estradas rurais e hoje estamos passando sofrimento lá para poder conservar as estradas rurais. Então, tem que se investir na área de transportes, na área de saúde, na área de saneamento, na área de esportes para tirar essa criançada nossa da rua arrumar uma atividade para eles porque a droga está um problema geral, vocês sabem disso, e não tendo um atrativo para eles, eles vão cair nisso mesmo. Então, agradecer a presença de todos aí, meu muito obrigado, é bom participar para a gente passar para os deputados a demanda da nossa região. Um abraço a todos. Passa a palavra ao vereador Daniel Pereira da Câmara Municipal de Redenção da Serra. Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. Deputado Paulo Corrêa, Júnior, estive com vossa excelência lá em Roseira, o qual cumprimento a todos, deputado, e avisar que o deputado Padre Afonso, ele não é talbatiano, não, ele é Redencense. Ele é nascido em Redenção da Serra. Redenção da Serra, que é o berço da Liberdade Paulista. Eu estive aqui, porque a Redenção é bem pequenininha, às vezes a gente não, eu sou pequeno também, não aparece muito, mas eu estive nas outras audiências públicas aqui, teve uma que teve poucos vereadores, era na sala do lado aqui, o Ciborgue estava presente também, lembra? A Rose, a Rose companheira minha também, o Wagner também, a Rose, junto com a Renata Paves, esteve comigo lá em Resende, brigando por Redenção da Serra. E eu agradeço, viu, Rosinho, sempre quando eu falo da questão de Redenção, eu falo da questão que eu vou colocar aqui, que eu já coloquei em outras oportunidades, eu cito Vossa Excelência, que nos ajudou nessa luta, que hoje ninguém fala da água, hoje está chovendo, está gostoso, está bom, e ninguém fala da água. Então, eu venho colocar aqui a questão hídrica e a questão de Redenção da Serra, contar um pouquinho só da história de Redenção, para quem não conhece, lá em 1800 e pouco, o governador da província de São Paulo mandou desbravar os sertões da Samambaia, rumo a Ubatuba, Caraguá, e um escravo foi mordido por cobra perto do rio, lá em Redenção. E ele foi enterrado, e nessa, quando ele foi enterrado, continuou o coronel desbravando os sertões da Samambaia, e ele parou próximo à Natividade da Serra. E lá, ele construiu a sua casa e quem pedia terrenos para esse coronel, ele dava terra próximo àquele escravo, onde foi enterrado e tinha uma Santa Cruz. Nessa Santa Cruz, construíram uma capela que logo depois veio a ser a Igreja de Santa Cruz. e eu venho aqui novamente pedir o apelo a todos e a todas, principalmente ao governador que eu já estive com ele, pela nossa Igreja de Santa Cruz, que no último dia 22 de dezembro de 2015, parte da parede, um terço da parede da Igreja veio a cair. Então, a nossa história, a história de redenção que é o berço da liberdade paulista, primeira cidade do Estado a libertar os escravos está nesta Igreja. Então, a nossa história está sobre essa Igreja que está abandonada. Agora, recentemente, nas duas últimas audiências públicas, eu falei sobre a Igreja, sempre eu ando com essa pastinha, eu tenho a fama de pidão com deputados, com senador, com governador, e mostro essa foto que é da nossa Igreja. Então, eu venho aqui pedir novamente a questão da Igreja de Redenção da Serra, assim como eu falei anteriormente, a questão do DIC, que é o barramento em Redenção da Serra, e a questão também que eu já protocolei o ano passado e o ano retrasado, tem no relatório, até o senhor que estava fazendo audiência pública no ano passado, ele mostrou o relatório e tinha lá o DIC, o restauro da Igreja e a massa asfáltica de Redenção à Paraibuna, porque você pegar o carro, sair paralelo à Dutra, de Cunha até Lagoinha tem asfalto, de Lagoinha a São Luís tem asfalto, de São Luís a Redenção tem asfalto. O objetivo da audiência pública no ano retrasado foi as interligações municipais, que era a questão de ligar um município ao outro até o Porto de São Sebastião e o que falta ligar de Cunha a São Sebastião é 24 quilômetros de massa asfáltica entre Redenção e Paraibuna. Eu pedi isso em 2014, pedi em 2015 e retorno aqui pedindo novamente isso. Então, que olhe com carinho para a querida cidade Berço da Liberdade Paulista. Muito obrigado. Chama a tribuna o senhor Lucas Gustavo Simões Soares, que é presidente da Atlética FATEC de São José dos Campos. Olha, tem três. São... Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de valorizar o espaço... Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de valorizar o espaço e a importância da construção de orçamento democrático para o Estado e saudar a mesa desta audiência. Meu nome é Lucas Soares, eu sou presidente da Associação Atlética 22 de Setembro da FATEC São José dos Campos e represento aqui também o Diretório Central dos Estudantes da FATEC. A Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, ao contrário das outras universidades públicas, USP, UNESP e CAMP, não conta com nenhum tipo de assistência estudantil. Também, ao contrário dessas universidades, a FATEC tem o maior índice de estudantes oriundos da escola pública, 75%. Consequentemente, é a Universidade Pública do Estado de São Paulo com o maior número de estudantes de baixa renda. Em torno de 77% dos fatecanos e fatecanas têm renda de 0 a 2 salários mínimos, sendo 35% dos estudantes sem nenhuma renda. Além disso, 100% do total de estudantes que ingressam no vestibular não conseguem concluir os estudos. É um número de vazão absurdo para a maior instituição de ensino público do país. Com isso, o Diretório Central dos Estudantes da FATEC trava uma árdua luta por políticas de permanência estudantil. A Bolsa Permanência é uma política de assistência estudantil que garante a permanência de estudantes de baixa renda na FATEC através da Bolsa Auxílio. Em 2015, o DCE da FATEC participou de audiências públicas para apontar recursos da Bolsa na LDO de 2016 para atender 1% dos estudantes da FATEC, ou seja, 750, no total de 75 mil. O valor elevado para as audiências foi de 3,6 milhões. O recurso foi aprovado pelo Poder Legislativo e estava previsto na LOA de 2016. Apesar de todo esforço do DCE FATEC em conquistar o recurso e do Poder Legislativo em tentar construir o orçamento do Estado de forma democrática, pelo segundo ano consecutivo, o Poder Executivo, o Governo do Estado de São Paulo, contingencia todos os recursos previstos no orçamento, impossibilitando, assim, o início do projeto. Visto toda a crise política e econômica dessa vez, o valor pautado aqui na audiência pública para as Bolsas mudou. O valor das Bolsas deve ser reajustado de acordo com a inflação em 10%. Com isso, o valor de 3,6 milhões passa a ser de 3,96 milhões para que as Bolsas tenham o valor de 444 reais mensais. Antes eram 400 reais. Além disso, com toda a carência que tem a FATEC por assistência estudantil e para combater mais incisivamente a evasão estudantil, o DCE da FATEC aumenta a porcentagem de estudantes contemplados com a Bolsa de 1% para 1,5%. Dessa forma, de 75 mil estudantes FATECanos, 1.125 serão contemplados. Para isso, o valor solicitado nas audiências públicas para a LDO de 2017 é de 5,940 milhões. Esperamos contar novamente com o apoio e aprovação do Poder Legislativo para o valor de 5,94 milhões para a Bolsa permanência de 2017. Muito obrigado. Chamo à tribuna o vereador Wagner Balheiro da Câmara Municipal de São José dos Campos. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar toda a mesa, a pessoa de V. Exª, deputado Paulo Correia, também cumprimentar o deputado Alfonso Lobato, todos os meus colegas vereadores, público aqui presente. dizer que eu que participei já das outras audiências públicas do ano passado, do ano retrasado, inclusive esse ano protocolando até o documento para os mesmos itens, porque praticamente das solicitações que foram colocadas o ano passado, praticamente todas elas ainda precisam ser feitas. Desde a questão de melhoria na questão da segurança pública, com a criação de distrito policial na região do Novo Horizonte, na região do Putim, a questão das escolas de ensino médio. Mas eu queria tentar aqui com relação a uma situação que é nova, que o ano passado nós colocamos no sentido de ajudar a preservar um patrimônio histórico e o que a gente viu que ao invés de preservar o patrimônio histórico, o governo do Estado esse ano resolveu tentar vender o edifício do edifício Benedito Matarazzo, nossa antiga coletoria, que é um patrimônio do município de São José dos Campos e que agora ao invés de restaurar ou de passar para o município de São José dos Campos está tentando vender e tem um projeto na Assembleia Legislativa no sentido de vender esse importante patrimônio histórico, cultural de nossa cidade. Então a gente precisa fazer uma frente, trabalhar para que isso não ocorra. É um patrimônio que fica na Praça Afonso Pena, no centro de São José dos Campos já tombado pelo município e que precisa ser preservado e precisa ser do município e não passado por uma iniciativa para setores privados e não deixar votar lá na Assembleia Legislativa favorável à venda de um patrimônio tombado pelo município. Também colocamos aqui a questão das melhorias na SP62 que liga São José dos Campos à Caçapava. Há também aqui, o vereador Carlinhos Chaca falou bastante da questão da Via Jaguari que ela era uma parceria da Prefeitura à empresa J. Macedo que está trazendo novos investimentos para o município mas que precisa fazer esta via. Aí o projeto executivo com licenciamento ambiental foi feito e foi pago pela empresa juntamente com a Prefeitura e agora falta o Estado fazer a obra que inclusive foi assinado com empenho orçamentário dentro da rúbrica do DR para fazer esta obra e simplesmente não foi feito esse empenho foi assinado tampão há dois anos atrás inclusive estava na Secretaria de Transportes. Temos aqui várias solicitações da área de saúde centro de especialidades odontológicas centro de especialidades de reabilitação e outras obras todas essas já do ano passado e que voltam novamente a serem colocadas. E por último dizer já foi falado da questão da merenda da questão do presídio da questão de uma série de situações que nós vemos a nossa população cada vez mais sofrendo aqui no Estado e no Município mas por incrível que pareça do ano passado para cá também nós estamos convivendo com uma situação que é vivida diariamente aqui pelos professores representantes das escolas estaduais a história de você não ter nenhum mínimo para a condição de dar a sua aula na escola estadual quando por exemplo você tem várias escolas que sequer tem impressora porque o Estado cortou a impressora das escolas e aí agora fica professor mendigando xerox cópia para fazer prova e apostila nas escolas estaduais de nossa cidade então são essas outras considerações mas respeitando o tempo e agradecendo a oportunidade junto com todos vocês obrigado chama a tribuna o senhor Renato de Menezes Quintino que é vice-presidente do Sintesp bom dia a todas a todos em nome do deputado Paulo Correio saldo a mesa saldo a todas e todos presentes aqui no plenário aos telespectadores da TV Assembleia que nos acompanham como foi dito aqui eu represento o Sinteps que é o sindicato dos trabalhadores do centro o centro Paula Souza somos mais de 20 mil trabalhadores o centro Paula Souza é quem faz a oferta do ensino público técnico e tecnológico no estado de São Paulo atendendo a mais de 290 mil estudantes espalhado em mais de 219 escolas técnicas e 66 faculdades de tecnologia nossa principal reivindicação essa não é a primeira e não será a última sempre participamos das audiências públicas é a implementação de uma dotação orçamentária de 3,3% do total do produto do ICMS da cota parte estadual para o centro Paula Souza a fim de garantir e ampliar a qualidade que todos aqui certamente conhecem somos excelentes no Enem somos excelentes no Enad nossos alunos são empregados em mais de 80% deles vocês podem ver aí as propagandas que passam mas estamos há dois anos sem reajuste salarial por isso que a segunda reivindicação é 27,88% de reajuste salarial esse 27,88% significa apenas a recomposição das perdas inflacionárias aqui não tem nenhum centavo de ganho real é o que o governo não nos deu de reajuste em 2014 e 2015 a previsão de inflação de 2016 que não temos nada de avanço nas negociações em contrapartida o governo do estado aumentou a arrecadação e não repassou isso aos trabalhadores outra questão que reivindicamos é o nosso plano de saúde institucional somos uma das únicas categorias do funcionalismo público estadual que não tem direito a um plano de saúde a maioria tem pelo menos o Iansp nem o Iansp nós não temos o direito na greve de 2014 conquistamos o direito de ter o plano de saúde conquistamos o recurso em 2014 55 milhões conquistamos o recurso em 2015 35 milhões que foi aglutinado pelo relator em uma emenda de 9 milhões a comissão de finanças e orçamento aprovou 35 milhões em orçamento mas o relator aglutinou em 9 milhões não 5 milhões como o deputado se equivocou e que não foram repassados inclusive porque só para constar essa audiência aqui que é realizada em todo o estado de São Paulo ela não é participativa ou seja o governo do estado ele não tem a obrigação de repassar o recurso aqui ela é apenas consultiva por isso que nós conquistamos o recurso e não vemos mas é importante o papel aqui de cada cidadã de cada cidadão de fazer o uso da palavra e reivindicar o que é nosso por direito para concluir concluindo como a companheira da procuradoria cidadã citou é fundamental que tenha uma secretaria das mulheres mas como primeira medida do governo golpista foi retirar o ministério das mulheres da igualdade social e dos direitos humanos então é fundamental que volte essa política para o governo federal de respeito às mulheres e seja implementada uma política efetiva de respeito às mulheres no estado de São Paulo e a nossa cultura contra o estupro não tem que ser só hoje por conta do fato tem que ser todo dia todos os dias temos que lembrar os homens as mulheres também elas já são lembradas infelizmente diariamente com as insinuações masculinas de alguns homens que não respeitam é fundamental sermos totalmente contra qualquer tipo de violência mulher obrigado passa a palavra ao deputado padre Afonso eu só pedir licença a vocês estou recebendo alguma notícia que estourou uma outra rebelião no presídio de Taubaté no presídio de Taubaté e outro em Caraguá então eu vou me reunir agora com algumas pessoas aqui nessa linha e depois a gente vai se interar aí desse assunto e ver de que forma esse esse problema alguma luz para encontrar saída mas aquilo que eu dizia antes isso vai ser um efeito cascata no estado inteiro porque hoje nós temos no estado de São Paulo 260 mil presos na sua grande maioria os presídios estão com o dobro da população carcerária eu esqueci de dizer na minha fala eu fui visitar vários prefeitos e nenhum prefeito aceita construir presídio então não quer aumentar as vagas então vai se empurrando preso porque ninguém quer sofrer cionos nós sabemos que muito daqueles que estão no preso é a sociedade que fabrica é a ausência de políticas públicas é a ausência de família é a ausência de uma série de coisas mas de que forma a sociedade que é vítima ao mesmo tempo passa a ser algoz então nós precisamos de fato juntos de maneira madura de maneira muito consciente encontrar caminhos para resolver eu procuro não politizar alguns problemas porque a gente também sabe fazer isso mas porque a gente tem que ter consciência clara que nós temos que encontrar saídas alternativas e para isso a gente precisa de fato ter de uma certa forma uma racionalidade nos assuntos que a gente vai discutir então nós vamos estar saindo para nos interar melhor desse problema e buscar caminhos que vocês fiquem com Deus boa continuidade aí da audiência para vocês obrigado deputado Paulo Correia obrigado nobre deputado padre Afonso está mais que justificada a sua saída para atender aqui os anseios eu vou pedir eu vou pedir para que a senhora faça essa essa pergunta como o deputado vai se retirar a senhora pode fazer a pergunta ali para para que ele possa responder dando andamento a nossa audiência eu quero chamar a tribuna o vereador Salvador Soares da Câmara Municipal de Taubaté tem a palavra já se retirou bom dia a todas e a todos deputado Paulo Correia os senhores membros dessa mesa deputado Paulo Correia só fazendo justiça aí dividindo um pouco com o vereador Daniel a paternidade ou a naturalidade do nosso deputado o município de Taubaté o conferiu então o título de cidadão o qual também Daniel ele é cidadão taubatiano e também comendador da nossa cidade então o povo de Taubaté o conferiu esse título nós dividimos com você então essa a naturalidade do nosso deputado aqui da região deputado eu trago aqui novamente as reivindicações que nós apresentamos aqui nesse plenário no ano passado três demandas deputado nós apresentamos aqui uma demanda da criação do hotel hospitalar para desafogar um pouco os hospitais regionais aqui nós sabemos que muitas pessoas vêm de outras regiões e acaba tendo que pernoitar de forma precária ou vai e volta para seus municípios de origem isso causa um transtorno e causa uma fragilidade nesses doentes então nós estamos sugerindo novamente ao governador para que ele possa criar um hospital ou hotel hospitalar para que possa então absorver atender essa pessoa e depois ela melhorando ela possa retornar para sua casa nós também deputados apresentamos aqui uma sugestão ao estado para que ele possa migrar o batalhão de polícia no município de Taubaté que nós temos um complexo penitenciário ali em Taubaté fica num canto e o batalhão em outro o deslocamento é muito distante isso causa um problema colocando a polícia ali você gera então segurança no entorno dos presídios e também você facilita e eu trago também deputado uma nova sugestão nós temos ali no município de Taubaté 300 mil habitantes e por turno de trabalho nós temos infelizmente nós temos apenas 5 viaturas da polícia isso eu tenho um relato dos policiais que trabalham eles chegam a percorrer 100 quilômetros por dia de trabalho e isso não dá conta da demanda que a população tem nós sabemos da importância da polícia na rua porém nós também temos que investir nas políticas sociais e infelizmente o governo do estado ele acaba sendo omisso nessa questão nós sugerimos também a regionalização dos presos porque nós temos aqui como foi dito aqui nós temos presos de vários lugares aqui na região do Vale Paraíba e isso acaba encarecendo e empobrecendo mais essa população que sofre com a precariedade dos serviços públicos que é prestado para ela e também para esses presos então fica aí como sugestão do vereador Salvador Soares de Taubaté essas três sugestões aumentar o efetivo da polícia militar em Taubaté que hoje nós temos uma cidade de 300 mil habitantes e o prefeito está tendo que contratar com um orçamento próprio atividade delegada isso empobrece mas a cidade tira dinheiro dos cofres do município e também deputado então reforçando aí concluindo já nossa fala nós estamos solicitando a criação do hotel hospitalar e também a mudança do batalhão de polícia próximo aos presídios para que nós possamos inclusive depois posteriormente contemplar Taubaté com o parque o parque general salgado aos moldes que nós temos aqui o Vicentino Aranha então deputado senhores presentes muito obrigado são essas contribuições do vereador Salvador Soares de Taubaté chamamos a tribuna senhora Carolina Martins que é secretária municipal adjunta da saúde de São José dos Campos Boa tarde a todas e a todos em nome do vereador Tchaca eu cumprimento toda a mesa aqui presente gostaria de colocar uma pauta na questão da discussão do orçamento muito importante vejo o deputado Paulo Corrêa e acabo de falar com o deputado Padre Afonso com muita preocupação as questões que envolvem a política pública de saúde do governo do estado nós estamos vivendo um momento de retrocesso muito grande e em contrapartida apoio nenhum por parte do governo do estado nós temos quatro inclusões aqui para discussão no orçamento de extrema importância e que na verdade pedem socorro nós temos a questão da prótese auditiva a demanda muito superior ao que o governo do estado enquanto responsável pela política encaminha para as necessidades e atendimento da população para o senhor ter uma ideia São José dos Campos está distribuindo conseguindo incluir pelo departamento regional de saúde do estado a quem está na lista em 2011 nós estamos em 2016 e o governo do estado distribui as questões de cota isso é uma questão totalmente fora porque a questão emergencial e de saúde pública não pode ser vista como uma questão de cota então a nossa discussão com relação às próteses auditivas é exatamente com a demanda e a discussão dessa política como prioritária não podemos aceitar se São José dos Campos está atendendo uma demanda de 2011 imagine os outros municípios do governo do estado em que situação está São José dos Campos nós temos crianças 2.500 crianças com dificuldades de aprendizado por falta do aparelho auditivo então isso é uma questão que é prioritária a segunda questão que eu gostaria de denunciar aqui está na ata desse orçamento para servir na discussão da Assembleia Legislativa por parte dos deputados infelizmente o deputado que representa a nossa cidade não está presente porque na hora de discutir as questões do orçamento do município existe uma discussão na hora de discutir o orçamento estadual não está nem os vereadores do PSDB e muito menos os deputados que os representam então gostaria de dizer ao senhor deputado Paulo Correia que foi enfiado aos municípios a questão do Lucimontoro o Lucimontoro não vai mais distribuir órtese e prótese e meio auxiliar de locomoção cadeiras de rodas para nenhum município a não ser aqueles que estão dentro do Lucimontoro ora deputado o Lucimontoro não tem condições de atender toda a região por isso que municípios como São José dos Campos e Jacareí tem as suas reabilitações para encaminhar as necessidades para o Lucimontoro veja se ele só vai a demanda já é muito pouca né do Lucimontoro com essa demanda pouca que ele só vai distribuir para aqueles que estão lá dentro como é que ficam os municípios que dependem dessa política para as pessoas que mais precisam então não podemos aceitar isso é inaceitável indiscutível incabível uma outra situação nós temos nos municípios nós somos surpreendidos pelo governo do estado com relação ao BIPAP o que seria BIPAP? são pessoas que são acamadas que tem dificuldade de respirar por meio ambiente então precisa do BIPAP para auxiliar a respiração o que que ocorre? eu estou terminando ocorre que essa política era desenvolvida pela FIP governo do estado distribuída logisticamente pela secretaria municipal de saúde de São Paulo recebemos uma comunicação por meio deste órgão dizendo que a partir de então esses pacientes não teriam mais e que os municípios iriam assumir essa demanda veja a discussão não é feita sim autoritária e abrupta deputado isso é uma discussão que deve ser feita aliás o governo federal encaminha para o governo do estado a dotação orçamentária acerca deste aparelho e tem outras condições que nós temos que averiguar então eu peço gentilmente que essa questão do orçamento inclua a discussão do aparelho BIPAP e por último para terminar gostaria de deixar os senhores aqui que os medicamentos de alto custo que são de responsabilidade do governo do estado os cardiopatas e os nefropatas estão sem medicação esses pacientes estão tendo a sua condição de comorbidade prejudicada por parte do governador geral do Alckmin que está sendo irresponsável com essa política não podemos aceitar são pacientes que fazem uso deputado de medicamentos para pós-transplantados então eles estão sem essa medicação São José dos Campos já está há quatro meses sem receber dos 58 itens nós estamos recebendo apenas seis itens isso é um descaso de saúde pública não podemos aceitar então até gostaria deputado que a Assembleia Legislativa com relação a esses itens que são extremamente emergenciais ainda mais nesse momento eu como mulher me sinto em luto por todas essas políticas que estão sendo agredidas eu solicito se o senhor poderia inclusive encabeçar uma moção de repúdio porque não podemos aceitar essas pessoas que são dependentes desse tipo de medicamento estarem sendo prejudicadas nesse sentido então essas são as minhas solicitações muito obrigada obrigado chamo a tribuna Maria Lúcia Galvão enquanto a Maria Lúcia Galvão que é do assentamento da Nova Esperança Agricultura Familiar chega aqui para fazer uso da palavra eu quero deixar à disposição a secretária Carolina o nosso gabinete tudo o que precisar encaminhar como requerimentos eu acredito e tenho como princípio que na política a gente constrói e conquista as coisas com o diálogo então acreditando no diálogo com o governo do estado com a sensibilidade do governador Geraldo Alckmin através do seu secretariado que a gente possa marcar as reuniões se possível for com o secretário colocar trazer no papel especificar e mostrar os dados fazer o requerimento oficiar na comissão da Assembleia Legislativa de Saúde então estou me comprometendo à sua disposição a fazer esses trâmites eu não conheço os problemas da região estou conhecendo hoje alguns conheço mais do litoral norte confesso mas quero me colocar à disposição quanto às cadeiras de roda existe um problema seríssimo em todas as regiões do estado de São Paulo da falta de cadeiras de rodas com isso eu propus um projeto na Assembleia Legislativa que já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça já foi aprovado e agora nós estamos esperando ir para o plenário onde as bicicletas que são apreendidas e ficam na delegacia que elas sejam doadas para entidades que usem essas peças para fazer as cadeiras de rodas e aí doar para quem necessita está tramitando na Assembleia para ser aprovado vai ser um grande ganho porque as bicicletas que são apreendidas elas ficam lá debaixo de sol de chuva as delegacias não sabem o que fazer com as bicicletas apreendidas então que elas sejam doadas no prazo de 90 dias então está tramitando isso que também vai poder auxiliar porque tem várias universidades que já tem esse trabalho social inclusive lá na Baixada Santista que é a minha região que estão construindo as bicicletas tá bom? mas deixo à disposição então com a palavra Mara Lúcia Galvão Obrigada quero cumprimentar a mesa e cumprimentar a todos em especial as mulheres porque como vocês nem a gente chega às vezes atrasada e saímos antes mas é porque temos várias jornadas e estamos aqui com a luta não das mulheres mas permito corrigir alguns companheiros que falaram a luta que nós trazemos é de vocês também às vezes um pouco mais ousadas criativas mas trazemos a luta de vocês também enquanto companheiras lado a lado quero cumprimentar falei ali com o padre Afonso cumprimentar as companheiras que já tiveram que sair deve ter mais pessoas aqui do movimento e devemos ser todos desse movimento que não seja em vão o que os homens fizeram lá no Putim e estão fazendo em toda a região porque quem não é visto não é lembrado o poder público sabe da situação animalesca que eles estão vivendo tem o triplo no lugar que é de detenção provisória não é meu tema mas tem pessoas inocentes que a corrigidoria pública pode manchar as mãos de sangue se acontecer alguma coisa lá então que nós possamos não creio muito que orçamento participativo tenha muito retorno pelas falas e também pelo andamento mas que nós possamos enganjar nesse movimento existe a possibilidade de ter cadeias mas por que a gente não leva essa discussão? esse fórum é importante para nós enquanto organização social para a gente ver em quem votamos e para a gente ver que temos que unir enquanto povo não enquanto corporações quero saudar os profissionais da FATEC aos estudantes que fizeram um movimento lindo e também que não se não fossem visto não ia ser lembrado porque existe uma sucateação não sei se é assim que fala me perdoe se não corrija aí na ata da educação em relação às escolas profissionalizantes que eu vou dar uma sugestão aqui bom a agricultura existe embora está aí na lista como A viu deputado enquanto está aí a letra A o primeiro às vezes não é prioridade hoje o governo Temer está escrito assim no decreto deixa eu ver se eu lembro se alguém tiver aí para concluir nossa desculpa então assim está escrito que acabou foi extinto a Secretaria de Desenvolvimento Agrário vai ser junto com a Defesa Civil não sei se tem a ver São José tem agricultores deputado não são poucos temos os parlamentares do PT aí que sabe e os outros também sabem que são bastante dê atenção nós que produzimos alimentos nós que cuidamos dos mananciais cuidamos do meio ambiente reflorestamos somos cidadãos e precisamos de atenção não é sucatiano tirando secretarias acabando com o governo e fazendo golpes que a gente vai resolver o problema e não é aqui que vai ser solucionado é se organizando e nas ruas obrigado chamo o senhor Jorge Menezes que é conselheiro da POSP as inscrições já terminaram foram abertas as inscrições logo no início da audiência pública se inscreveram 22 pessoas e nós seguimos aqui o calendário sentimos as inscrições por ordem de inscrições e encerraram as inscrições mas logo após o orçamento então com a palavra o senhor Jorge Menezes quero saudar a mesa o que restou da mesa quero também saudar o que restou do público e dizer o seguinte que tudo o que sim Rosa está em reunião mas não só em reunião tem muitos que já saíram e é exatamente isso aí que acontece vem aqui se faz por exemplo as suas reivindicações e depois vão embora certo essa prática acontece em todos em todos os plenários que existem mas voltando eu quero dizer o seguinte que a que esse é orçamento não é um orçamento mas é uma participação né pública é é muito importante muito importante porque tem a tem a população vai contribuir com isso aí mas o mais importante é a fiscalização a fiscalização que está a cargo não só dos dos vereadores né nos seus municípios quanto os deputados também e aí acontece o seguinte os deputados estão muito aquém a desejar não se fiscaliza orçamento e deixa as coisas acontecer a bel prazer dos governos tanto os governos o governo estadual quanto o governo municipal é exatamente isso aí que acontece os deputados por eleito para fazer a fiscalização e duas coisas só que eles têm por eleito para fazer leis e fiscalizar faz leis muitas vezes contra a população e não fiscaliza os governos nem as prefeituras pois bem na questão por exemplo da educação que é naturalmente a pedra fundamental de todas as reivindicações que aqui se fez né aí acontece o seguinte o governo do estado de São Paulo se fecha e os deputados se acovardam se acovardam sem e contra a imposição do governo nós estamos há dois anos sem reajuste aqueles que estão na ativa ainda recebem um bônus mas aqueles que estão já aposentados não recebem nada como pode por exemplo um país ir adiante sem educação sem ensino e aí eu vou discordar totalmente do nobre deputado padre Afonso para concluir que naturalmente se ausentou mas vai chegar até ele que o político não vai resolver nada nesse país o que vai resolver é a educação com esses políticos que nós estamos aí tanto no congresso nacional quanto na assembleia legislativa nada se muda então tem que dar uma educação de boa qualidade a população para que a população possa vir aqui e fazer por exemplo as suas reivindicações de acordo com não só para em próprio se próprio mas para coletividade como teve por exemplo um vereador aqui não sei se ele já saiu mas eu acho que já saiu porque faz a reivindicação e some falar que a educação já foi discutida e não se deve discutir mais é um absurdo isso aí vereador tem que discutir tudo e aí vem aqui falar série besteira olha nós temos para dar educação de boa qualidade não só a população mas principalmente a nossa política que hoje naturalmente estão cada vez pior obrigado o senhor ronaldo robles que é diretor teatral de taubaté só fazendo aqui um comentário ao senhor george pedi vou convidá-lo a participar da reunião da comissão de finanças orçamento planejamento do estado eu mesmo sou um dos deputados que peço vistas fiscalizo faço as minhas emendas os meus comentários tem alguns outros pares que fazem isso mas convido o senhor a ir na assembleia legislativa normalmente são as quartas-feiras a reunião vai se discutir agora a ldo então assim nós estamos ali cumprindo o nosso papel de fiscalizar como o senhor cobrou então faço um convite para que o senhor participe da nossa discutindo o plano de educação tá certo eu passo a palavra agora ao senhor Ronaldo Robles que é diretor teatral aqui de Itaubaté bom dia a todos especialmente as mulheres queria primeiramente dizer fora Temer fora esses bandidos que estão aí no presente bom queria agradecer a oportunidade aos vereadores Salvador a vereadora agorética de Itaubaté ao deputado que já saiu o padre Afonso e a todos aqui na mesa eu quero falar em duas pautas queria falar sobre a cultura e sobre a educação e para começar eu queria ler um poema da Dora Coralina que é uma mulher guerreira que fala mascarados saiu o semeador saiu o semeador a semear semeou o dia todo e a noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes ele semeava tranquilo sem pensar na colheita porque muitos tinham colhido do que outros semearam jovem seja você esse semeador semeie com otimismo semeie com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça Dora Coralina bom eu começo falando dela pelo seguinte aqui nessa assembleia a gente ouviu falar muito sobre cultura a gente ouviu falar sobre a cultura do estupro que tem que acabar que é do machismo a gente ouviu falar sobre a cultura da corrupção o tempo todo quem subiu aqui falou sobre corrupção e o investimento na cultura propriamente dito é nada se a gente olhar o orçamento é 0,000000 nada por exemplo a presença do estado na cidade de Taubaté com referente a cultura é nada a gente não tem nada do estado presente na cidade de Taubaté e nas 39 cidades do vale a gente tem oficina cultural aqui em São José dos Campos que tem um pingado de funcionário ou seja se esse jovem hoje está na rua está aprendendo a contrabandear está aprendendo a roubar está aprendendo a se envolver com o narcotráfico se ele está hoje na rua ele deveria estar na escola e deveria ter apresentações culturais para que esse jovem pudesse ter uma mente sadia eu ouvi muita gente falando sobre os artistas que estão hoje no MINK mesmo com a volta do MINK desse governo corrupto os artistas continuam no MINK como uma resistência porque o que o artista quer é saúde o artista quer educação o artista quer transporte o artista quer justiça quer corrupto na cadeia para a gente ter uma ideia falar do estupro a gente precisa falar sobre a cultura machista o nosso governo hoje interino só tem ministro homem não há mulher nele não há mulher nele então devemos falar sobre isso vamos falar sobre cultura agora o investimento da cultura é nada o corte que o governo fez foi de 40% no PROAC isso é inadmissível já é nada 70 mil empregos foi gerado com o dinheiro do PROAC com esse corte vai cair o artista come o artista bebe o artista usa roupa o artista vive ou seja ele é uma economia criativa quando o artista recebe ele paga imposto para onde vai esse imposto se não retorna para a gente então eu peço ao senhor deputado que por favor a criação do fomento a cultura do estado é um item muito importante dessa pauta os 100 milhões para o PROAC edital é um item muito importante eu peço que o deputado leve isso adiante e por favor faça jus para que os jovens possam ter acesso a cultura a arte e deixem de pensar em bobeira então é muito importante investir em cultura eu digo o seguinte se alguém acha que cultura não é importante para concluir deixa de ouvir música deixe de assistir televisão deixe de apreciar um bom quadro deixe de ouvir poesia quem conseguir viver sem isso pode falar mal dos artistas agora se você consome algum tipo de cultura por favor defenda a classe artista porque a gente não tem décimo terceiro o artista não tem fundo de garantia o artista não tem NPS se a gente se machuca a gente tem que pagar no nosso bolso então é a classe que está abaixo das empregadas domésticas elas já conquistaram alguma coisa a gente não conquistou nada então a gente precisa muito que o estado olhe por isso e faça com que a cultura seja existente em todo o estado de São Paulo por favor deputado obrigado passo a palavra a penúltima vereadora inscrita que é a vereadora Gorete aqui da cidade de Taubaté e a Rose Gaspar será a nossa última fechando com chave de ouro tem um ditado que diz que os últimos serão os primeiros um provérbio querida verdade boa tarde boa tarde a todos e a todas já é tarde né eu quero apesar de já ter ido embora né eu acredito que já tenha ido é o vereador PM Souza de Lorena já foi embora e como policial também quero fazer minhas as palavras dele é eu trouxe algumas sugestões aqui para as emendas importante e gostaria de nas próximas audiências ser comunicada a primeira que estou participando é a primeira que eu tomei conhecimento porque nós temos muito para poder optar né fiz questão até de trazer por escrito já protocolamos a minha primeira proposta seria a pavimentação de uma estrada muito importante em Taubaté que liga a Caçapava né a estrada Visconde de Mossoró no Pinheirinho que essa estrada estando pavimentada evidentemente que vai contribuir muito com pequeno produtor e desafoga a cidade de um modo geral é uma outra que seria a nossa emenda seria a proposta de a implantação da DIJU Delegacia de Infância e Juventude no município de Taubaté São José tem e Taubaté hoje é o jovem é tratado no distrito e quando é o inflator ele então ele fica é uma pequena cela no quarto distrito policial no Quiririm então seria de grande valia para Taubaté temos essa delegacia é uma outra seria a implantação da de Libras quer dizer a língua brasileira de sinais na grade curricular aqui nós estamos sugerindo estadual mas é interessante que o município também tivesse nós convivemos muito com crianças problema de audição e ela não consegue se comunicar foi procurado por várias mães a gente acompanha a dificuldade quando chega num pronto socorro não tem uma pessoa preparada para poder atender o tratamento digno a essa criança qualquer lugar na escola então sempre essa dificuldade e por que não fazer parte da grade curricular acho que seria uma emenda muito importante também e por último das escritas que eu trouxe seria o aumento de oferta de médicos legistas e técnicos para atendimento nos IML eu posso falar isso com conhecimento de causa fizemos até um requerimento que todos os colegas assinaram um pedido uma moção de apelo já concluo ao senhor governador que nós lutamos nesse mandato peguei como bandeira não me conformava Pindamonhangaba teceu IML e o talbatiano quando precisava de uma autópsia teria que ir para Pindamonhangaba e nós então lutamos governador foi uma soma município estado e hoje nós temos lá o IML mas é um absurdo faltar médico num momento de tanta fragilidade da família quando precisa nesse atendimento então nós já fizemos esse ofício essa moção de apelo e hoje estamos apresentando a emenda posso concluir que pena teria mais coisa mas na próxima quem sabe mas isso seria assim então o nosso primeiro passo e também quero agradecer não posso deixar aqui o é o de assessor do deputado Estevão Galvão que com muito carinho foi até a câmara e fez o convite a todos os velhadores e assessores então muito bem representado aqui o deputado Estevão Galvão muito obrigada a receber aumento de salário com a palavra vereadora Rose Gaspar quero cumprimentar aqui o deputado Paulo Correia e é verdade ele tem vindo aqui a nossa região e eu faço questão de estar presente em todas as audiências públicas que acontecem no Vale do Paraíba desde a época que acontecia na cidade de Itaubaté cumprimentar o vereador Ciborg vereador Tchaca meu amigo de velhos tempos e o vice-prefeito de Ubatuba cumprimentar todos os funcionários da Assembleia Legislativa que sempre muito atenciosos e muito competentes para tocar essa audiência dar toda a solidariedade aos familiares de presos do CDP aqui de São José dos Campos eu e a vereadora Amélia estivemos junto com a deputada Marcia Linha há mais de um mês no CDP colocando o risco que o CDP passava por conta da superlotação daquele local era para ser para 525 presos está com mais de 1.100 presos é óbvio que isso estoura a qualquer momento por isso a questão da segurança pública no estado de São Paulo ela tem que ser repensada com responsabilidade ela tem que ser repensada não só com a construção de um de mais presídios mas também o sistema está falido não pode ser mais dessa forma por isso toda a solidariedade das mulheres a vereadora Amélia e o padre Afonso estão numa reunião aqui ao lado por conta dessa demanda que estourou agora de novo que está tendo um motim em Caraguatatuba e Itaubaté eles estão ali do lado daqui a pouco eu estarei lá também mas quero dizer especificamente que eu tenho o hábito de vir a essas audiências e talvez por persistência até porque todas as demandas apresentadas aqui pelo meu mandato nenhuma foi contemplada nesses anos todos então eu persisto bastante e quero dizer que estou de acordo com demandas feitas já nesta tribuna em relação aos aparelhos auditivos que não chegam as pessoas esperam quatro, cinco, seis anos porque não está chegando a nossa região em relação aos medicamentos que não estão chegando pelo governo do estado em relação a exames que são complexos e que não chegam aqui porque houve uma redução de investimento na saúde do governo do estado nós temos problemas com as pessoas que tem problemas na glândula da tireoide não tem exame não tem exame o número de câncer de tireoide tem aumentado e a gente infelizmente é responsabilidade do governo do estado e a gente não tem quero dizer também que venho por Jacareí pedir o segundo local de corpo de bombeiro uma nova construção de uma unidade do corpo de bombeiro Jacareí uma cidade com quase 230 mil pessoas e que não tem nós temos a disponibilidade de doar ao governo do estado uma área mas infelizmente o governo do estado não nos atende para concluir vereadora temos também o aumento pedido de aumento do número de policiais militares e policiais civis na cidade de Jacareí tem até o inquérito policial do ministério público apontando isso infelizmente é óbvio que a demanda vai a demanda está reprimida mesmo de funcionários e para concluir já protocolei todos os meus pedidos aqui da cidade de Jacareí quero dizer o seguinte nós a cidade 100% de Jacareí estamos dizendo não e esse é o pedido principal deputado Paulo Correia nós queremos a imediata retirada do PL 328 2016 da venda de parte da escola agrícola de Jacareí é um patrimônio ambiental arquitetônico histórico da nossa cidade não se vende escola inclusive porque esse local foi doado lá atrás pela mitria diocesana da época no começo do século XIX para o estado para que fosse especificamente para a educação não a venda e amanhã teremos um ato em Jacareí a partir das 14 horas em frente à escola contra a venda por isso eu sou também uma vereadora de diálogo peço ao senhor que junto com seus pares retire a venda da escola agrícola de Jacareí no mais parabéns pela audiência pública nós estamos aqui para dialogar mas queremos também um reforço especial contra a venda de diversas áreas no estado que foram colocadas goela abaixo pelo governo do estado obrigado vereadora tenho meu compromisso aqui de público obrigado por essa questão da escola agrícola trazendo aqui o resultado da apuração das prioridades ficou em primeiro lugar como prioridade saúde com 52% em segundo lugar com 51% das pessoas educação e em terceiro lugar a segurança com 33% bom encerramos os escritos todas as reivindicações foram feitas parabéns a região do vale do paraíba e do litoral norte que Deus continue abençoando a todos está encerrada esta audiência pública final da sexta audiência pública do orçamento 2017 uma realização da comissão de finanças orçamento e planejamento da assembleia legislativa do estado de São Paulo a todos e a todas nosso muito obrigado até a próxima oportunidade para você que está em casa continue acompanhando a programação da TV assembleia SP Jorge Machado falando do plenário da câmara municipal de São José dos Campos daänge da Obrigado.